Salve, salve, viajante! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus e hoje a gente tem um convidado mais que especial, cara. Nossa, é internacional. Exclusividade Vênus, né? Faça as honras aí de apresentar quem é que está aqui com a gente. A gente está hoje aqui com o amigo querido, que eu amo de paixão, Lelê Leandro Rassum! Prazer, Cris, prazer. É uma delícia estar aqui com vocês em Vênus, né? Em Vênus. Eu achei que imaginei que eu fosse. Achei que ia com Elon Musk, mas pelo visto, a companhia está bem melhor. É isso, é isso. Foi mais barato, com certeza. Ô, papai, com certeza. Eu não fui convidado, igual o cara do Star Trek foi convidado lá, foi de graça lá na nave do outro lá, né? Mas você iria? Eu? É. Amor, eu tenho meio que subir escada rolante. Eu ando de avião dopado. Se você me encontrar no avião e eu depois não lembrar que você estava, não fica chateado. É porque eu estou sempre muito dopado de Rivotril com vinho. Você tem medo de voar? Ô! Não é normal. De altura mesmo? Total. É? É, eu tenho pavor. Avião não é normal, mas apesar de que o armovido, a explosão não tem atrito, foi feito pra cair, voa na cagada. Eu sempre tenho a sensação que o piloto tá assim... Foi aí, né? Que decolou mesmo. Eu sempre tenho a sensação que lá dentro eles estão assim... Caralho, essa porra voou mesmo. Você tem a sensação que depois... Porque ele dá um embalo e vai. Quando tem um momento que ele dá uma paradinha... Parece que ele dá uma desligada no motor, que ele faz assim... Agora vamos na banguela. O que que faz isso que a gente faz? Nessa hora vem um gosto amargo de cu que você não tem noção. Desculpa, eu sou desbocado, perdão. Não, fica à vontade aqui, é pra isso. Eu dei um gosto amargo que você fala assim... Subiu o meu cu aqui, hein? Deu uma perda. Nasceu prega nova. Sempre fico preocupado. Sempre. Eu não acho normal. Avião não é normal. A aeromoça... Que não pode mais chamar. É comissária de bordo. Perdão. Já peço perdão, porque hoje em dia dá merda. Um monte de palavra dá merda. Mas comissária de bordo, ela tá sempre com uma cara... Tranquila, assim. Eu gosto de sentar na frente pra ficar olhando pra cara dela. Porque se der cagasse, der merda... É ela a primeira que vai fazer. Se ela fizer cara de cagada... Aí é porque a merda é séria mesmo. Quando eu vejo que toca o telefone... Eu sempre gosto quando ela termina com... E guarda. Porque se ela terminar, tipo... Ok. Pra mim já fala... Oi! Já dá o aviso... Aí acabou. O que ele queria? O que ele queria? Parece que eu... Namoro o comissário. Você fica o tempo todo aqui, ó. Teve uma vez que eu tava... Era uma companhia aérea que não existe mais. Que era ruim. Ruim. Era horror. Mas não existe mais. De tão ruim? Era tão... Faliu. Tinha dois aviões. Tinha dois aviões. Faliu. Mas dava muito apoio pra peça. Aí a gente pegava. E aí só tinha que pousar em Guarulhos. A ponte aérea era Galeão-Guarulhos. Então assim, era fogo. Acabava a peça. Tinha uma hora até chegar em Guarulhos. Era tipo isso. E aí o avião decolou de Guarulhos. Aí foi assim... Já decolava, fazendo aquele barulho. Parecia que o mundo ia cair. Aí ele decola. Aí quando decolou... Eu falei assim... Pô, agora tudo bem. Eu tô cagado ali ainda. Ainda não tinha descoberto o Rivotril. Eu ia no pelo, né? Depois que eu descobri o Rivotril, amor. O piloto e o caralho. Aí, porra... E eu colo... Fazia pressão mesmo. Tava subindo de segunda. Sabe como é que é? Fusca subindo de ré em rua de... De parede repípedo. Quem já teve... Fusca sabe a merda do que eu tô falando. De frente não sobe nem a porrada. Aí... Ah, quando chegou na nota... Hum... Muito obrigado, amor. Muito obrigado. Muito simpático. Muito gentil. Café aqui, ó. É nóis, Dani. Hum, geladinho. Aí... Mentira. É só muito a pena. É gostoso. Aí... Porra, eu vi um... Ah, quando chegou na nota... Aí eu fiz um... Começou a descer. Tipo, quando se fosse queda livre. E aí era o moço passando... Ah, comissária. Eu sou de época, gente. Se eu falar era o moço, desculpa, Começou a descer, esburacado mesmo. Aí eu cheguei a... Segurei a comissária de bordo e falei assim... Não tá descendo muito rápido, não? Ela olhou pra minha cara e fez assim... Tá, né? Conseguiu. Ah, não! Eu falei, porra... A pior reação possível. Quer que eu morra? Aí depois de um tempo, minha filha até namorou um menino que era piloto de avião. Agora terminaram. O garoto voltou pro Brasil. Mas a mãe dele é comissária de bordo. Aliás, um beijo pra Jane. Um beijo pro Daniel também. E aí ela depois falou assim... Não, é normal. Comissária sorrindo, avião caindo. Eu falei, oh, que legal! Agora que eu quero ver vocês com muita raiva no avião. Mas eu tenho muito medo de avião. Avião não é normal. Mas é só avião ou é altura no geral? Altura geral. Escada rolante. Agora me puseram num hotel que o elevador é panorâmico. Pra quê? Pra quê? Pra quê ver a paisagem? Vai de olho fechado. Eu fui com a minha mulher pra Paris. Eu fui com a minha mulher pra Paris pra ir comer num restaurante chique pra caralho. O preço de um rim. Agora deixar um rim lá pro cara. E a porra do restaurante na Torre Eiffel sobe aquela porra panorâmica. O assessorista tá rindo dos meus cornos que eu tava assim, com a cabeça na minha mulher assim, agarrado. Aí o cara... Tá rindo de quê, caralho? Vou pagar uma grana aqui? Tá rindo da minha cara? Toma no cu, porra. Fode. Tá rindo de quê? Ainda bem que ele não entendia. Ó, mas muito engraçado você mencionar isso porque eu te vi uma vez na minha vida, além de hoje, quando eu era criança, eu te vi. No Hopi Hari. No Hopi Hari. Ah, sim. No Hopi Hari. Eu fui... Tu tem medo de altura? Não, mas eu, porra, eu moro em Orlando, né? Tem todas as montanhas russas. Eu vou, hoje em dia eu vou. Eu vou. E se pagar, eu vou. Caguei. Lá, eu devia estar que eu tava ganhando. Eu tava filmando, alguma coisa. Sabe com sua família? Hã? Eu tava com a minha família? Então é uma família que a minha mulher não conhece. Desculpa aí, viu? Vamos re-conversa aqui. Não, mentira. Deixa eu falar. Não, porque eu acho que a minha mulher tá assim. Eu nunca fui no Hopi Hari com ele. Eu acho que eu tava filmando. Era filme, era filme. Eu não me lembro se eu levei minha mulher e minha filha. Posso ter levado? Ah, levei. Porra, tem tempo mesmo. Tem tempo mesmo. Foi no parque aquático, será? Não, foi lá no Hopi Hari. Foi no Hopi Hari mesmo, né? Foi no Hopi Hari mesmo. Foi, até meu afilhado tava junto. É, eu vi. Ele vomitou naquele negócio que balança assim, ó. Aquilo é pra vomitar mesmo, né? Sim. Eu só falo ali e falo assim, cara, tô comendo demais, dá uma vomitada, anda naquilo, dá uma gofada e vai embora feliz pra casa. Mas eu ando se pagar. Uma vez um comercial me chamou, aí era no helicóptero. Mô, helicóptero é igual você falar assim, vamos lá de liquidificador? É isso, né? A helicóptero é em cima. Fora, não tem sentido. Porque avião tem asa. Quando tem uma coisa que tem asa, pelo menos tu fala assim, cara, vai que o avião faz assim. Helicóptero, se der merda, você cai igual um cocô. Não tem. Ele vai tombando. Helicóptero escaralhado, é um erro. Ele é um, você tá voando dentro do liquidificador, parece que era só a copa do negócio. E você subiu no liquidificador. Então assim, eu só ando completamente drogado, se você me enganchar, tô drogado. Tô também drogado dentro do... Meu Deus. É muito merda. Eu já tô chorando de jeito, a gente nem abriu o programa ainda. A gente tem que fazer ainda a abertura do programa. Isso não tá valendo, caralho? Não, tá nem valendo. Não, não, tá valendo, tamo ao vivo. Ah, bom, pô. É que eu tô falando assim, que a gente nem deu o recado pra galera mandar mensagem pra vocês. Manda mensagem, galera. Faz nossa abertura oficial, ó. Se você quiser mandar mensagem. Leandro, você pode puxar à vontade seu microfone, tá? Você tá indo pra frente. Eu tô fazendo merda, eu tô indo aqui, né? Você tá indo pra frente. É porque você não fica desconfortável. É, pode puxar, tá? Eu sou torto mesmo. Você pode... Meio empenadinho. E deixa eu aproveitar já e avisar que a galera deve estar ouvindo a minha voz fanha. Gente, eu fiz o teste hoje, tá tudo bem. Só tô um pouquinho constipada de ar condicionado, mas tá tudo em ordem, tá bom? É só uma armeleca aí que talvez dê aquela corrida no meio. Mas fiz o teste hoje, tá tudo em paz, tudo em ordem, graças a Deus. Só pra avisar. Fico aliviada e fico muito contente. Se não, não estaria contente. Tá mais sentado lá. Leandro também. Você já mete o pé também. Avisa que é por vazar. Ó, manda pergunta pra gente. Peçam histórias, explanem ele. Tudo lá no venuspodcast.com.br. Exatamente. Algumas eu não vou responder, mas pode perguntar. Mas pode perguntar, né? É claro. Custa perguntar? Custa. 300 Sparks, todas as mensagens. E se você quiser mandar, fazer seu anúncio com a gente, custa 4 mil Sparks. A gente vai fazer a propaganda, fechou? 4 mil quem? É? Sparks. Sparks é a moeda do flow. Ah, Sparks é a moeda do flow. Que maneiro. Mas a conversão é bem baratinha, assim. Ah, é? As 300 Sparks, acho que dá 30 reais. 30 reais, né? É baratinho. 30 reais. É isso. Maravilha. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amar, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. E aí você vai ganhar um sub grátis por mês pra você dar pra algum canal que você goste. E aí você dá o seu sub grátis para o Vênus, porque você não vai gastar, a gente vai ganhar e todo mundo fica feliz com isso. Muito que bem. Canal de cortes. Você vê por aí no YouTube vários canais de cortes fazendo sucesso. Você fala, meu Deus, eu quero monetizar com isso. Sim, você pode estar autorizado. Esse final de semana eu recebi um e-mail de uma menina perguntando se ela podia criar um canal de cortes. Não precisa disso. Você está autorizado. Não, não está. Porque se a pessoa perguntou, claramente não assistiu o Vênus. Porque todo dia a gente fala que não precisa. Não, aguento mais falar isso, gente. Vamos prestar atenção que as meninas estão falando, gente? Corta aí os vídeos. Pô, as meninas que mandam nessa porra. Todo dia a gente fala, não precisa de autorização. A pessoa pede autorização, eu adorizo. Por meio, velho. Só de raiva. É igual quando você faz post e fala assim, gente, olha, sexta, sábado, às nove, domingo, às oito, no teatro tal que fica na Alameda, não sei o quê. A pergunta da pessoa, primeiro comentário assim, quando, onde? Onde? Você falou, burra, ler. Eu nem quero que tu vá lá. Já não quero, você não vai entender as piadas. Porque a pessoa, ei, o que que falou ali? Ontem mesmo eu postei um negócio que era em tal loja, em tal lugar. Onde vai ser? Onde fica essa loja? Falei, irmão, escuta dez segundinhos. É. Sabe? Não, o pessoal não está. Você consegue, você consegue, vai lá. Eu acredito em você. Uma vez eu fiz uma brincadeira no Twitter, no Instagram, e aí eu botava uma coisa assim que eu não terminava, eu começava um vídeo e para você ver o restante do vídeo você tinha que ver o outro vídeo. Era na época da eleição, né? Eu não vou falar agora não, porque eu não quero falar de política nem a porrada que eu não gosto. Mas aí eu botava uma coisa que provocava. Só que a pessoa, para entender o que eu estava falando, tinha que ver o outro vídeo. A porrada comia, eu falava assim, não viram outro vídeo, vocês não têm paciência. O pessoal não tem paciência. Vocês vão passando, vocês vão assim, ah, falou mal do fulano, falou mal do secando. Aí, bicho, eu falei, ah, é isso, vocês não lêem mesmo, não. Não lê? Não, não adianta, não adianta. A pessoa não tem paciência. Mas bom, você pode cortar e postar a partir do fim do episódio. Terminando o episódio, você pode postar, fechado? Esse é o nosso combinado. É o único, velho, é a única regra. O que mais que temos? Sabe quem está com a gente hoje, minha parça? Quem está com a gente hoje? O Outlet de Passagens. Eu vi. Olha que lindo. Ah, acabou de sumir. Acabou de sumir. Daqui a pouco volta. Outlet de Passagens, que está aqui para ajudar a galera que tem flexibilidade para viajar. Então, se você tem aí, poxa, eu posso ir qualquer dia, eu tenho disponibilidade de horário, está tudo certo na minha vida. Então, a gente tem uma ótima notícia para você. Porque o Outlet de Passagens tem passagens com até 70% de desconto. É muita coisa, né, gente? Então, entra lá para aproveitar. A gente vai dar alguns recados para vocês entenderem melhor como funciona, né, Ia? Sim, vocês podem viajar de Cometa. Vocês podem viajar de Mil e Um. Rápido Ribeirão, que eu na minha vida já usei bastante, que minha família de Ribeirão Preto não estava sempre. E é o Cometa, né? Porque São Paulo, Sorocaba, pra caramba. Aham. O que mais? Expresso do Sul. Tem também Catarinense. São várias linhas de ônibus e também cobre a região Sul e Sudeste. É isso. E tem executivo, tem leito, semi-leito, cama. Então, tem todo... Contona, normal. É. Todas as variações aí de formas de viajar, você vai encontrar lá para comprar, tá bom? Então, entra em outletedepassagens.com.br. Você vai descobrir uma nova maneira de viajar barato, com conforto. Vai ser incrível. E a gente ganhou kits. É, eu ia falar isso agora. Inclusive, a gente recebeu kits. Você também recebeu, né? Eu ganhei um presente. Ganhou um presente do Outlet de Passagens. Ih, olha aí, ó. Vamos lá. Colocou para casa já que eu como. Aqui, ó. Aqui, ó. É mesmo? Vai acabar babando. Daqui a três dias... Meu Deus! Daqui a três dias, tá com aquele ranço de baba. Daqui a três dias, foi lá o anjo. Nossa, aqui é bom demais. Sei que falou que você tem a coluna torta. Tem. Coloca atrás do pescoço. Olha a sandália. Que fofura. Fofo demais. Amei. Um porquinho. Nossa, acertaram o meu número exatamente. Vê qual número que tá aqui, porque eu tô sem óculos pra fazer uma linha. Ah, pera lá, pera lá. 41, 42. O que eu sou, amor? Sabe como é que é? O tamanho do pé representa 45. Ou seja, o que eu descobri que é uma mentira isso. Eu sou a prova viva de que é mentira. O tamanho do pé não tem nada a ver com essa parada, não. Porque, entendeu? Aliás... Tu não calça 45 mesmo? 45. Mentira, velho. É 45. É 45, é 45. Caraca, amor. É 45. Cara, olha, eu botei aqui, deu certinho. Deu certinho? Não, é muito bom. Essa mochadinha, adorei. Gostei demais. Outlet de passagem. Tem um bandido que me acompanha aqui, ele lá. Tá vendo? Ele tá vestido de bandido ali? Ele tá com a... Ele tá com a balaclava. Mas por feiura mesmo, né? Nem por conta do Covid, não. Eu evito que ele apareça. Já usava antes? Usava antes. Usava antes. Usava antes. Por falar em antes... Vamos fazer o que a gente gosta de fazer. Que é o nosso flashback. Que é o nosso flashback. Boa. A gente gosta de saber assim. Come pra caralho, hein, Cris? Ninguém com comida. Eu... A pessoa tá com 18 biscoitos ali. Um todinho. Tu quer biscoitos? Não, obrigado. Não vou mexer nessa merda que vai me dar até uma caganeira. Corta pra antes do Vênus. Não, Cris, fica à vontade. Pode comer. A gente não vai comer. É, caralho. Mas só a vontade. Tem surpresa, hein, gente? Tem surpresas, tá? Tem surpresa. Tem uma surpresa pra você. Hoje a gente tá cheia. Olha lá você. Ai, que máximo. Muito legal. Esse foi o Giga Alcão que fez. Qual que é a referência? É uma história, não? É a história da minha mulher. É a história da macumba da minha mulher que eu tinha no show. Que a minha mulher é macumbeira. Eu tenho medo de tudo. Além de avião e helicóptero. Que não é medo, é só lógica. É só uma coisa normal. As pessoas têm medo de avião e de helicóptero. E macumba também. Eu tenho cagarras de macumba, mas desde muito tempo, assim. E casei com uma macumbeira. Tô 23 anos casada com uma macumbeira. Minha mulher é da macumba mesmo. Deu certo, então? Não, a macumba dela é boa, firme. Mas, assim, eu tenho um cagaço. Quando o santo desce, eu tenho um cagaço. Por que que grita? Por onde entra o santo? Pra pessoa ter que dar aquele berro, sinceramente. Se você gritar, a gente tá na boa, italianidade. Porra, é um susto. Estourei o tímpano dele agora ali. É, agora foi. Mas é triste. Eu tenho muito medo de macumba. Mas aí agora eu já me acostumei. Mas, assim, até porque a referência é essa que eu tinha um set no meu outro show que falava sobre religião e eu falava... Muito famoso, né? O vídeo. Muito famoso. Se eu tivesse feito o desenho, eu teria colocado uma referência que eu nunca esqueço de uma coisa que você falava no show. Não sei se fala ainda hoje. Não sei. Que é eu naveguei. Naveguei. Aquilo pra mim é... É porque... A Cris já contou isso aqui até. É porque, na verdade, o carnaval é uma coisa meio sem lógica, né? Você vai falar sobre, sei lá, escolher uma... A Cris. Um enredo sobre a Cris. Tem baiana. Índio. Agora não pode mais ter, né? Índio. Parece que agora vai dar merda. É... Índio. Um trem. Egito. Um Egito. Alguma coisa assim e um naveguei. Em algum momento você navega. E o cara que canta... Parece que se não botar naveguei no samba, não vinga. Não passa. Tem que navegar. Aí tem que navegar e parece que a pessoa... O compositor acha que quem tá ouvindo samba é ignorante. E tem que repetir. Pausadamente. Então, eu naveguei. Naveguei. Eu já entendi que você navegou. Eu entendi na primeira. Você não precisa fazer o jogralzinho comigo. Eu já peguei na primeira. Você falou, navegou. Beleza. Navegou pra onde? E aí... Aí tem os oxossi. Aí tem do oxossi. Isso aconteceu porque uma vez eu fui chamado pra dançar... Pra dançar, ó. Caramba. Eu fui chamado... Não, enlouqueci. Eu sou multifacetado. Danço. Mas, na verdade, eu fui chamado pra desfilar numa escola de samba que ia homenagear a Xuxa. Nunca vamos esquecer disso. Xuxa, minha amiga. Te amo. Xuxa, um beijo pra você. Queremos você aqui. Um beijinho da Xuxa. Eu fiz aniversário há pouco tempo. Ela cantou pra mim no WhatsApp. Hoje vai ser uma festa. Eu tenho essa onda, né? Só isso, né? É uma chupa mundo. Eu tenho a Xuxa cantando. Hoje vai ser uma festa só pra mim. Aí... Mas a minha filha tem um parabéns muito melhor. De quem? Meu? Eu. Um dia eu vim com a bota e duas chupinhas pra... Tem um vídeo que você gravou pra ela falando assim... Oi, má. Você tem um vídeo meu gordo. Agora você tem um vídeo meu magro te dando parabéns. E agora sua filha tá enorme namorando. E eu tô chocado. Eu tô bem velho. Ela me viu criança. Eu tô aqui meio deprimido. Vou sair do andador. Vou pegar meu andador e vou embora. Tem que acabar. Mas aí, rapaz, eu fui desfilar com a Xuxa. Em homenagem que era a Xuxa, né? A escola depois até desceu. Acho que foi minha culpa. Eu não tô sorte pra escola, mas se quiser me chamar, quer descer, me chama pra desfilar. Toda escola que eu desfilo, cai. Aí essa, porra, o enredo era a Xuxa. Aí do nada tinha um trem. O cara me levou no barracão pra conhecer. Falou assim, isso aqui é o carnavalesco. Isso aqui é o trem que representa a vinda da Xuxa trazida pelos duendes do sul pra cá. Eu falei, caralho, os duendes trouxeram... É uma coisa meio assim, lógica. Todo carnavalesco fala igual o Milton. O Milton, é, exatamente. Todos são assim, felizes. Eles têm sempre um enredo pra contar aos sócios, as plantas, a cachoeira. Tem sempre uma coisa que eu falo assim, gente, mas era só a Xuxa? Os duendes. É nave, não é trem, querido. É nave. É, eu falei, não é, não trouxe, não. E aí você tem que fingir que entendeu qual é a lógica daquele carnavalesco. A situação é que eu tenho que ele dar um... Vamos lá, agora enredo. Volta aí uns índios. Todo mundo fazendo brainstorming assim, muito louco. É, brainstorming, todo mundo muito louco, o caralho é quase... E aí, tem uma pessoa que fica dando nota, avaliando o sentido que aquilo faz. Porque as coisas de samba, ela conta... Nenhum. Uma história. Você vai olhando pra mim assim, ah, legal, cartola. Ué, um oxóssi do nada. Ué, um trem. Caraca, por que tem um monte de gente vestida de peixe? Que história? Pede a pessoa contar a história do enredo no final. Não tem lógica. Não tem lógica. Ali, aquelas notas, essas notas representam... Notas representam o quê, cara? Nota é nota, é dinheiro. É a corrupção no mundo da Itália que veio pra França através da guerra civil. Caralho, eu estudei mal pra caralho. Esse cara sabe muita coisa, porque fez um link merda. É isso. Parece que você tá... O desfile da escola de samba, parece que você tá zapeando o canal, né? É igual quando antigamente... Você vai vendo vários filmes... Exatamente. É igual quando antigamente a gente queria comer alguém, a gente fingia que se interessava pelo signo, né? A pessoa fala, qual é o seu signo? Aí a pessoa falou assim, libra. Porra, libra. Queria ser toda libra. Aí depois que você comia, falava assim, então, porque eu sou de libra... Foda-se. Não, a gente já transou, tá tudo certo. Agora caguei o seu signo. Não tem nada de signo. Foda-se. Mas é um pouco assim, né? Tô brincando, tá, gente? Mas era antigamente isso. Ah, leu aquele livro, li, lógico, maravilhoso. Leu porra nenhuma. Deu duas páginas, leu. Mas será que hoje em dia é diferente? As pessoas só não assumem. Não, hoje não assumem, porque se assumir dá merda. Exatamente. Eu sou casado há 23 anos, eu não sei mais como é isso. Por exemplo, namorar em aplicativo. Assusta um pouco a hora que separa e se depara... Nossa, ficou cacofônico. Quando a gente separa e se depara com o mundo do jeito que tá hoje, assusta um pouco. Não, eu falo assim, não quero me separar nunca. Imagina. Nossa, é... Fica assim, você sim, você não, você sim, você não, você sim. E uma piroca do nada. Você sim, você não, você sim. Não, você tá sendo otimista pra caralho esse você sim, você não, tá? Porque você não, você não, você não, você não, você nem fudendo. Ah, você nem fudendo, você talvez... Você sim, sem querer, droga mesmo. É mesmo? É assim, gente? Eu nunca, eu nunca vi. Nossa, é desesperador. Eu nunca vi, é desesperador. Tá solteira, Cris, é isso? Tô enrolada. Aí, mas de vez em quando dá uma zapeada, pô, olha como é que tá, né? Não, não, já não tô mais a pena, mas quando eu separei foi assustador. É, meu... Foi um... Falei, mas o mundo, calma aí, mundo, que eu tava sete anos atrás, aí, capítulo passado. Não, se você parar pra pensar, é muito louco, né? De dez anos pra cá, transformação em todos os ramos, inclusive na nossa profissão da comédia, né? Hoje em dia, eu acho isso bom, tá? Eu acho isso maravilhoso. Toda essa coisa que todo mundo fica reclamando, ah, o politicamente correto, ah, porque isso tá acabando com... Não, eu acho que não, eu acho que tá trazendo material novo, tá trazendo piadas novas, tá fazendo com que a gente que é da comédia se renove. Porque chega mesmo da gente, é, falar de mulher, é, do gay, do português e tudo mais. Eu acho que a gente vai achar um material novo. Isso vai fazer com que os comediantes tenham outras coisas que façam com que o público se identifique, não só você sacanear o oprimido. Eu acho isso, eu acho isso muito bacana, sabe? Antigamente, eu fiz muito esse humor, eu trabalhei no Zorra há 11 anos, sobrevivi, é, mas assim, não, tô brincando assim, mas eu acho que o Zorra que eu trabalhei faz falta na TV aberta hoje em dia, muita falta. Sim, sim. Que é o humor popular, que a TV aberta hoje em dia não faz muito, é, entra no humor de fazer pra bolha, ou tudo com conectação política e tudo mais. Mas eu acho que a gente consegue fazer um humor popular de identificação, mas não exclusão, né? Porque quando a gente sacaneava a mulher, ou sacaneava o gay de forma pejorativa e tudo mais, você tá oprimindo o cara, né? Hoje em dia dá pra você trazer pro teu universo e que ninguém se sinta ofendido. Isso é que eu acho que é mais bacana, é o humor que eu gosto de fazer. Sim, com outra conotação, né? É, a gente pode continuar brincando. E assim, eu acho que com o tempo, acho que foi certo fecharem todas as portas, principalmente as mulheres, os negros, os gays, os LGBTQIA+, e tudo mais, pra que a gente possa aos poucos entender quais são os limites, até onde você vai deixar o ir. Ó, até isso aqui, até aí você vai, que eu tô me identificando, eu tô vendo se não tá pejorativo. Como eu tô brincando aqui com carnavalês, fazendo essa coisa aqui assim, mas é um estilo. Eu não tô sacaneando, nem tô estereotipando nada, eu tô só fazendo o estilo que o carnavalesco apresenta o seu enredo. Seja o enredo que for, todos apresentam assim. E eu acho que a gente tem muito espaço na comédia pra crescer e pra melhorar ainda isso. Mas a TV aberta, esse é um apelo que eu faço, vamos voltar com os programas de humor popular e parar de fazer humor pra bolha. Sim. Porque senão você tá perdendo quem é o público que te assiste, porque a tua bolha, que você acha que tá fazendo humor pra ela, a tua bolha tá assistindo aqui, a gente, tá assistindo Netflix, tá assistindo um monte de coisa. Você sabe que isso era uma coisa que eu sempre falava em entrevista, quando as pessoas têm mania de querer criar birra, né? Tipo, vai pro humorista de stand-up e pergunta, ah, mas você gosta da Praça Nossa? Ah, mas não sei o quê. E eu sempre falei isso, falei, gente, eu adoro a Praça Nossa. Talvez eu não seja o público da Praça Nossa. Exatamente, é isso aí. Mas isso não faz, eu falei, um programa que tá no ar há 30 anos, que tem anunciante, que tem... Esse programa é muito bom, porque você não sabe o quão é difícil manter um programa na TV. Chegou o momento que as pessoas quiseram acabar com o humor do bordão. Você não vê mais o humor do bordão. E o bordão é um tesouro nosso, do Brasil. Sim. Você vê em tudo que é novela, desde o Salgadinho... Como é que tinha que a Dona Jura? Não é brinquedo não, Salgadinho. É tudo, até novela. O bordão é o que pega, você pega o meu nome, até que a sorte não se separa, que a Dani Vini se botou uma brilha de xoxonho. Eu sou chamada de xoxonho até hoje. Sim. É um bordão, é isso. Foi ela que inventou o xoxonho? Foi ela que criou na hora, o xoxonho ficou. Então, assim, nós gostamos disso. O público, o popular, ele quer olhar e falar assim, agora ela vai chamar ele de xoxonho. Agora ele vai falar... Maravilha, Salgadinho, tô apagando. O público quer se sentir acompanhando a história junto. Quando eu conto uma piada, que só a nossa galera que tá ali tomando um drink, não sei o que, vai rir... É isso. Até o stand-up, falando um pouco até mal da nossa classe, assim, que acho que isso tá mudando também... Até outro dia era chamado do humor do coió, né? O stand-up é sempre assim, não entendo xícara, não entendo colher, não entendo... Porra, não entende nada, caralho, bicho. Por que que dá merda sua? Eu lembro uma vez que o Helder falou uma coisa que eu chorei de rir. Ele falou assim, que o stand-up tinha mania do não entendo, né? Não entendo. Ele falava assim, aí o humorista vai lá e fala, eu não entendo rodoviária. Porra, mas se tem uma coisa que eu entendo é rodoviária, querido. A pessoa chega lá, quer viajar, compra uma passagem, entra no ônibus, viajar... Mas se tem uma coisa que eu entendo na minha vida é rodoviária. Eu não entendo quem não entende rodoviária. E eu dei muita risada quando ele falou isso, porque a gente tem mesmo essa coisa do... Eu tava vindo pra cá? Ele acabou de falar, eu não entendo carnaval. Eu não entendo carnaval. É, não, acabei de falar, né? Porque o stand-up, ele tem essa coisa do começar no coió. Mas aí, assim, você tem que ter uma história por trás. Porque senão você fica só o antipático que tá se excluindo daquilo. Não entendo quem frequenta rodoviária. Como se você não tivesse ido pra rodoviária. Porra, eu fui pra rodoviária a minha vida inteira. Acabei de falar aqui pra vocês, assim, porra, andei muito na Cometa. Porque eu vinha, é mil e um, Cometa e tudo mais. Andava muito. Eu não entendo rodoviária. Para com isso, bicha. Foi muito pra rodoviária. Opa, comeu muito aquele biscoito de torcida. Veio se arrotando a viagem toda. Comeu aquele polenguinho, ó. Cris, ó, isso aqui é... Isso aqui é resquício dessa vida, inclusive. É na saída da rodoviária que ela comprou. Isso aqui era eu subornando os outros passageiros pra me dar os deles. Porra, assim, eu gostava do polenguinho, que já vinha até meio azedinho. Ele ficava ali no morninho. Não se você comprar a sua passagem pela outlet. Ah, tá vendo? Esqueci que eu não posso dar uma cagada aqui falando mal de companhia. Mas faz muito tempo, né, que você não vai mais. Ah, isso era uma outra época. Não era a outlet se passar, disse que tava cuidando. Por isso. Entendeu? Exatamente. Eles já estão diferentes agora. Exatamente. Agora é totalmente diferente, né? Mas agora, falando sério, eu acho que todos os serviços, de maneira geral, estão diferentes, né? Todos. Com a galera, tipo, mais exigente, e usando mais, e tudo foi se especializando também. Eu acho que é exatamente isso, assim. Até porque hoje em dia a gente tem um canal de reclamação na nossa mão, né? Acho que as redes sociais facilitam muito isso. Você quer reclamar de uma coisa, você na hora, você faz um post. Sim. Pra tua galera, seja lá o teu público que você tiver. Marca empresa. Hoje mesmo, a Cris fez isso? Exatamente. Eu já fiz várias vezes também. Quando eu começo assim, não consigo resolver, não consigo resolver, eu vou lá no Twitter, marco o arroba da pessoa. Então, logicamente, quando você é uma pessoa conhecida, que tem um número de seguidores e tudo mais, é obviamente que acontece mais rápido a resolução. O cara fica com medo, entra alguém pra... O que é errado, né? Devia ser assim pra todo mundo, né? E as empresas têm que melhorar. Mas eu acho que com isso, com a coisa da rede social e com todo mundo ter uma câmera na mão hoje em dia... Mas eu já vi muita marca fazendo, sabe o quê? Tipo assim, o artista postou, a galera começou embaixo, ah, comigo também, a marca começou a responder todo mundo. Já vi acontecer também. Mas isso é inteligentíssimo da marca, é. Tipo, respondeu o famoso, mas aí foi também, respondeu todo mundo. E manda uma DM, deve se ajudar. É, manda uma DM. É, exatamente. Porque aí é muito inteligente também, né? Se ajuda mesmo, a gente não sabe. Mas naquele momento do post do artista, ele mandou assim... Mas ficou bonito. Ficou bonito, manda uma DM que eu resolvo essa porra pra você e tal. É, mas é porque a gente hoje em dia com a rede social, que é maravilhoso, eu até tive um período de não entender. Hoje em dia eu tô entendendo um pouco mais, eu cheguei até a rede social fechada. Eu não entendo a rede social. Não, não é. Não, não. Tô brincando. Eu tive dificuldade pra me adaptar. Tive dificuldade pra me adaptar, porque é um lugar em que a gente abre a nossa rede social, né? Pra que a gente quer receber pessoas nos seguindo e tudo mais. Só que essa pessoa fala assim, ah, não gostei do seu cabelo. Aí você fica puto. Eu ficava puto. Ainda mais no processo, quando eu emagreci, eu ficava bem puto. Algumas pessoas falam assim, ah, era mais engraçado o gordo. Ah, eu gostava de você gordo. Ah, que não sei o quê. Porque emagreceu, tá acabado, tá velho. Eu começava a xingar as pessoas. Aí depois eu entendi. Falei, pô, tô com raiva, fecha a rede social e deixa só os seus amigos. Aí quando eu entendi que, na verdade, a crítica tá tudo bem, pode me criticar à vontade. Pode chegar e falar assim, ah, não gosto do teu humor, não gostei desse teu último filme, não achei graça disso, não achei graça... Tá tudo certo. É crítica, é opinião. É uma opinião. Tá tudo certo. Tenho que respeitar, porque a minha rede é aberta. Agora, você não pode me acusar. Se você me acusar de alguma coisa, ah, o Rassun me roubou. Aí não, isso tá me incriminando, aí eu vou ficar puto. Agora, crítica não. A gente tem a rede social aberta, falem o que quiser, fiquem à vontade. Até pra gente poder melhorar, né? Hoje em dia eu entendo... Por exemplo, o Twitter é um lugar onde eu consigo avaliar bem isso. Assim, um programa meu, um filme estreia, um programa de televisão. Demais! É no Twitter que eu vou ali revisar. Ih, ó, isso aqui, pessoal, isso aqui foi legal. A gente pode melhorar. Joga o nome do filme lá no search. É, é impressionante. Quando você entra lá nos tops, lá e tal, não sei o quê, você fala, porra, bacana. Tá indo bem. As críticas estão boas. Logicamente, a gente não vai ser 100%, né? Nem Jesus foi 100%. Então, quem somos nós pra todo mundo gostar da gente. Mas, às vezes, você consegue virar o jogo com uma pessoa, assim. Já tive oportunidade com muitas pessoas, assim, de irem assistir meu show, ver um filme meu, depois que eu emagreci. Falar assim, pô, cara, juro que eu fui ver o filme achando que eu não ia te achar engraçado. Porque vira uma coisa meio comum, um senso comum, né? Gordo é engraçado, magro não é. E, pô, Gustavo, você me traiu, né? É um sentimento de traição, que eu costumo dizer. As pessoas se sentem traídas, né? Como assim? Você era o gordo que eu gostava. E aí você emagrece, mas tem toda uma coisa que você tem que fazer com que esse público volte a te entender que o seu humor não estava só na barriga. Que o seu humor é uma técnica. São 32 anos de carreira. Então, assim, você tem uma técnica, tem tudo envolvido. A barriga era um elemento. E fazer com que o público volte a gostar do teu trabalho. Mas isso é um trabalho de formiguinha que você vai aos poucos e, graças a Deus, hoje em dia já consegui reverter muito. Tem uns que não. São os viúvos da barriga que vão ficar assim pro resto da vida. Mas também faz parte. Não tem problema não. A gente está falando de evolução de redes sociais, mas você também teve várias evoluções de locais e plataformas, né? Você começou no teatro, aí depois você foi pra TV. Aí depois você foi pro cinema. E agora nos streamings. E número um em todos os países. A gente queria fazer um momento flashback justamente pra entender esse seu começo. O que é a trajetória? Eu comecei a minha carreira com 15 anos, né? Como que é carreira? Eu entrei pro teatro com 15 pra 16 anos pra fugir do bullying, né? Porque na minha época não existia nem essa expressão bullying, né? Era só o pele mesmo, né? E eu não queria ser o gordinho que todo mundo ia sacanear. Aí o primeiro caminho que eu escolhi foi o caminho da agressividade. Então eu chegava... Eu fui expulso de três colégios. Eu chegava no colégio, olhava o cara mais forte, arrumava uma merda com o fortão, bonitão do colégio, que era pra... Ou apanhando ou ganhando, eu não queria saber. Mas eu arrumava uma porrada mesmo. O pessoal falava assim, não mexe com esse cara que esse cara é maluco. Então eu já não era mais chamado de gordinho. Só que isso me livrava a coisa de se chamar de gordo. Fui muito. Mas assim, diminuía bastante. Mas me afastava. Porque ninguém queria ficar perto de um cara que era agressivo. Sim. Só se aproximava de mim. Quem falava assim, pô, bate naquele cara pra mim? Eu comprava a briga dos outros. Trocava o boneco do He-Man. Me dá um boneco do He-Man que enfia porrada no cara. Eu era desse cara assim. Era tipo matador de aluguel. Um valentão por um boneco do He-Man. Um boneco do He-Man na época. A Forte Apache, a porra toda. Aí eu falei, cara, você tá me afastando. Aí, na década de 90, teve um filme. Os jovens não vão conhecer, mas vocês já ouviram falar que é uma estrelada para Roger Rabbit. Que é Jessica Rabbit. Foi uma renovação em Hollywood que era animação com live action, né? E aí tinha uma frase, porque a Jessica Rabbit, que era uma pin-up linda, que quem fazia era a Kim Bessage, que fazia a voz, ela namorava com um coelho, que era o Roger Rabbit. E aí o cara pergunta pra ela, o detetive pergunta pra ela assim, você é uma mulher linda, que todos os homens desejam, por que você tá com esse coelho? E aí ela fala assim, ele me faz rir. Ali, cara, me bateu uma ficha na minha cabeça, que eu falei assim, é, cara, quem faz rir transforma. O riso transforma. Quem é da comédia, nós temos um poder na nossa mão muito interessante, que é o poder da transformação de um ambiente. Se eu chego aqui pra gravar o programa com vocês, o nosso podcast aqui, mal-humorado, tipo, cara, demorando isso aqui pra começar, essa água não tá gelada. Eu vou criar um clima em vocês duas, em toda a equipe que tá aqui, de tensão, deixar todo mundo meio assim, caralho, tomar que essa porra acabe logo. Porque tá todo mundo desconfortável. Se eu chego aqui brincando, mexo, brinco, você descontrai o clima, você fica com a vontade pra me perguntar o que quiser, e eu pra responder do jeito que eu quiser. E a gente consegue transformar isso num bate-papo. Voltamos pro humor popular, que é aquilo que eu falei. Bom, mas enfim, aí eu descobri esse lugar que eu tinha que ser um cara divertido. Aí eu comecei a ser um cara engraçado, ouvia todos os discos do Costinha, do Chico Anís, na época era LP, sou de época, tenho 48 anos. Então, botava os LPs pra ouvir e tal, não sei o que, contava piada na sala. Mas eu não queria saber de aula. Isso foi me rendendo reprovação, e o cacete é quatro e tal. Aí até que deu uma merda no colégio. Mas peraí, nesse momento que você começou a contar, porque você tinha afastado todo mundo. Quando você mudou essa chavinha? Agregou muitos amigos e namoradas, porque também era muito difícil namorar. Porque eu dizia que eu era um namorado pantufa, né? Em casa era gostosinho de usar, né? Na rua dava uma vergonha do caralho. Eu já sofri isso, de estar ficando com uma menina, e a menina falou assim, ó, não conta pra ninguém que a gente ficou não, hein? Pô, era foda. Pra ela não ser zoada. Pra ela não ser zoada, a gente tá ficando com o golo. Mas quando você vira um cara engraçado, você vira o cara que toca violão no luau, né? Que aí tu já, tu é interessante. Então assim, através do humor, eu comecei a me descobrir, inclusive, com a minha vida amorosa. Ser um cara interessante, ser um cara divertido e tudo mais. É usar o humor como uma, como uma máscara mesmo, né? Como uma, uma, uma fantasia pra que as pessoas desvinculassem só a imagem do preconceito em cima de mim. Assim, eu fico muito feliz que na geração de hoje, isso tá muito diminuindo o meu corpo, minhas regras, todos esses movimentos que a gente tá vendo nas redes sociais e tudo mais. Que é isso, assim, o que que é o belo, o que que não é o belo, né? Só mesmo a Graziane sabe o que que é o belo. Mas é, piada merda, caralho. Piada merda que vem agora. Eu não vi essa chegando. Eu não vi. Eu saí. O cérebro. É que nem pum, sai. Aí, mas, aí, aí, a psicóloga do colégio viu que eu tava só fazendo merda, já tinha sido expulso, virou pra minha mãe e falou, bota esse garoto no teatro, porque ele leva jeito. E aí, com 16 anos, é, porque eu inventava histórias, eu só queria bagunça, eu não queria saber de colégio. Com 16 anos, eu entrei pro teatro, é, aí logo com seis meses de curso, eu fui chamado pra fazer uma peça chamada Aurora da Minha Vida, igual quem toca violão, a primeira música era do Led Zeppelin, Sailor to Heaven, Aurora da Minha Vida, todo mundo na minha geração começava a fazer essa peça. Ah, é? Aurora da Minha Vida. Aurora da Minha Vida, não, o Alves de Souza. outro que tinha, ele tinha um espectro autista e era uma peça que se passava na época da ditadura e tudo mais e tinha uma suspeita de eu ter matado meus pais, era um personagem mais pesado. E nós fizemos todos, e aí eu fiz um teste, passei pra esse personagem, nós fizemos todo o circuito de um festival que tinha no Norte e Nordeste, eram oito festivais. Dos oito festivais, eu ganhei sete prêmios, melhor ator. Com seis meses, com seis meses fazendo o curso. Eu falei, opa, me achei, achei a minha tribo, né? Não sei se pode falar isso hoje, achei a minha turma. Então eu achei a minha turma e nesse achei a minha turma, aí eu comecei a ser esse cara que eu era o primeiro da companhia, eu era o que todo mundo queria fazer grupo comigo no teatro. E aí dali foi uma transformação. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou. Aí dali eu fiz uma outra peça que era de um festival, de um curso de inglês chamado Ibeu, era um curso de inglês chamado Ibeu. Aí eles faziam um festival de teatro estudantil. E aí eu ganhei, se podia fazer uma bolsa de três a seis meses ou na Inglaterra escolher ou nos Estados Unidos. Eu escolhi os Estados Unidos, fui pra Nova York. Isso com quantos anos? E era pra ficar seis meses com 17 pra 18. Caraca! Aí eu... Não, eu já tinha 18. Aí eu fui pra Nova York e ia ficar seis meses, fiquei um ano e oito meses. Nessa época, a sua família, você morava com seus pais ainda? Na Ilha do Governador. Na Ilha do Governador, é. E como é que foi pra eles isso? Um horror, odiaram. Porque acharam legal no início. Ê, teatro! Depois, Ê, caralho, teatro! Ê, meu Deus! Vai dar merda! Durante muito tempo, a minha mãe falava assim, meu filho faz teatro, mas tá estudando. Né? Tinha essa visão. Aí quando eu fui pra Nova York, não, deu aquele glamour, mas teve a coisa de não querer que eu ficasse longe de casa. Aí eu fiquei um tempo, eu estudei, porque eu queria ser palhaço de circo. Eu também adoro, né? Você fez curso de palhaço? Fiz curso de circo de Soleil, fiz muita coisa, é, com o diretor de circo de Soleil. Fiz muita coisa, assim, eu venho desse teatro circense, daí que vem a minha máscara do palhaço, a minha máscara da comédia mais física, do Jerry Lewis, do, da coisa caricata. De expressões. Das expressões, das caretas e tudo mais, vem tudo daí, dessa minha formação, desse humor popular. E... Você sabia inglês já, ou você aprendeu lá, quando você morou lá? Eu fazia curso, a única matéria que eu gostava era inglês no colégio, né? E fazia curso, aí fui pra lá, e lá eu aprimorei meu inglês mesmo. E hoje, como eu moro lá fora, então aí eu... Ela foi sua primeira vivência, né? Mas a minha filha, minha filha me dá esse porco, minha filha fala inglês pra cacete, né? Ela estudou, fez colégio lá, tudo, então ela fala inglês bem, eu erro uns tempos verbais, caguei também, foda-se. Eles vêm pra cá e falam, nossa career, foda-se. Então eu falo o que eu quiser. Aí o importante é ser entendido. Me entendeu? Resolveu a parada, então tá tudo certo. Que nem o Igor Guimarães, que vai pra lá e só fala português. Exatamente. Ele fala, aí eu só falo português. Eu não vou falar inglês, não. A minha mulher, sim. Você vira pra me entender. A minha mulher, sim. Minha mulher, ela entende tudo em inglês, mas ela fala com você em português, com os americanos. Tem que botar ali. Os caras botam. Ele faz isso aí. É. A minha mulher, mais vezes a gente não é o porto. Impressionante, mas o cara entende. É. Minha mulher no aeroporto. Aí o cara falou assim, passaporte da criança, minha filha pequenininha. Aí a minha mulher falou assim, tá no bolso da frente da mochila. Eu falei, porra, amor. O cara é americano. Quando eu olhei, o cara tava abrindo o bolso da frente da mochila. O japonês fala aquilo mesmo. Essa cara é... Quando a gente vira as costas, eles estão... Ou a gente vira as costas, eles estão... Fodeu, mãe. A sensação que eu tenho é que é tudo mentira. Eles não falam aquela merda. Os meus avós... Aproveita que você falou de Japão. Peraí. Eu ia só falar que meus avós eram libaneses, né? E eles não falavam português. A minha mãe é libanesa. É síria, não é verdade. É, então. Meu pai falou. Meu pai falou que você... É, é. Hassum é sírio. Você era descendente. E aí eles não entendiam o português direito. Mas quando precisava, podia falar qualquer coisa em português que eles entendiam tudo. Ah, porra, fofoca, então? Minha mãe era assim. Minha mãe entendia a porra. Pulando de tal. Tá fazendo lá. Eu falei, porra, tu não entende, hein, caralho. É, então. Meus avós entendiam tudo quando precisava. Não, minha mulher fala português em qualquer país. Eu já até sei que história... Você quer que eu conto? É quando eu fui comprar remédio numa farmácia no Japão. É óbvio. Sabe por quê? Você contou essa história no camarim uma vez. Eu lembro que quando você contou, eu falei assim, pelo amor de Deus, leva isso pro palco. É porque essa história, ela começa bem antes do Japão. Não tem problema. A gente tem tempo. A gente tem tempo. Eu vou te contar. A história, na verdade, é a seguinte. A minha mulher não fala... A minha mulher fala português e foda-se. Aonde ela estiver. Mandar ela pra russa. Ela vai falar, Oi, tudo bem? Que não pão não. E a pessoa vai trazer um pão pra ela e foda-se. E tudo. Vai cantar ela muito bem. E eu só queria... Bacará. Eu sou aquele que se esforça. Eu vou pra Itália. Eu falo... Tchau. Tchau. Minha mulher fica assim, Aí eu fui mais uma vez pra Paris e aí eu queria, pô, impressionar a minha mulher. Falei assim, como é que eu falo água? Aí eu perguntei pro cara, eu falei assim, ã. Falei, porra, tirei um ano. Falei assim, chegamos no café da manhã, falei, amor, uma água. Aí a minha mulher quer. Falei, se for player. Aí o garçom meu, falei assim, ã. Aí o cara fez, pardon. Aí o cara, pardon. Falei, ã. O cara nada. Eu falei, inglês. Aí o cara, yes, water. Ah, o cara, ah, lê, lê. Aí eu falei, ah, agora não erro mais, pô. Trego pilaço pra caralho. Dia seguinte, desci e falei, água, né? Se for player, lê. O cara, pardon. Falei, porra, água, caralho. Água, porra. Não é lê, não é ô, que porra que é? Porra. Aí eu fiquei puto. Aí a minha mulher falou, tá vendo? Se tiver um pouco indiferente, não entende, mano? Fala português que eles entendem. Aí, porra, dali tem uma outra situação. Aí a minha mulher sempre debocha. Porque eu sei que no lugar, eu fico falando. Fala assim, ah, oui, merci. E o caralho. E a minha mulher fala assim, tchau, obrigado. Juro. Sai do lugar. Tchau, obrigado. Tô de bom, É, tipo assim, um beijo, tchau. Minha mulher uma vez dentro em Los Angeles, ela assim, só um minutinho, que eu já vou ali fora, só pegar com o meu marido o cartão e já volto. E minha filha do lado dela assim, mãe, é uma chinesa, era aquela chinesa, a gente tava em China e Natal, ela comprou no guarda-chuva. Só um minutinho que eu deixei meu cartão com o meu marido, eu falei assim, a mulher não fala nem inglês, nem português, e chinês, ela fala coreano, sei lá o que ela fala. E minha filha assim, mãe, a mulher não entendeu nada. E a mulher falou, olha, olha, e minha mulher foi lá, pegou o negócio. E a minha filha, caralho, a mulher falou em português, a gente precisa de um programa de viagens da sua mulher. A minha mulher, a gente precisa disso. Aí eu fui pra Alemanha com ela, pousamos em Franco, e eu sou aquele cara que eu sou desesperado. Então assim, a esteira tá aqui, eu já odeio andar de avião. Então eu saio do avião completamente topado. Eu tô com o meu Rivotril. Eu tô rã. Aí, mas eu quero ir embora do aeroporto. Não é exagero. Não, não é exagero. Eu fico assim, na esteira pra minha mala sair logo. Eu sempre acho que assim, deu merda. Agora não veio a mala. Nesse, nesse não veio. Aí eu fico assim, minha mala, caralho, fica ali, né? Parece que, merda, caralho, porra, tá vindo de todo mundo, tá vindo da minha. Nesse dia não veio. Em Franco, não veio. Minha mala é da minha mulher. E a minha mulher, ela podia trabalhar, tipo, sei lá, na guerra do Iraque. Vinha uma pessoa sem braço, ela fala, bota um bandeja aí. Minha mulher, a sensação que eu tenho, que ela fumou um baseado no nascimento e tá na onda até hoje. Pandemia, comendo solto, eu desisto, zero. Pandemia, eu tipo, caralho, meus trabalhos estão todos juntando pro outro ano, porra, caralho. desesperado, minha mulher assim, pô, o que que fazer, né? Nessa hora, você quer alguém pra ficar desesperado com você. E a minha mulher, simplesmente, ela não, ela se recusa a ficar desesperada. Porque perto do desesperado, a pessoa calma, dá mais desespero. Dá mais raiva. Dá raiva, dá raiva. Ela pode ser aeromoça, como se ela pode. Minha mulher, total. Minha mulher, antes de decolar, ela já dorme. Ela não tem medo nenhum. Senhoras e senhores, estamos caindo. Exatamente. Olha, a asa caiu, mas tá tranquilo. Um tanto, gente, olha, só protege os olhos, que pode vir um vidro. Minha mulher deve ser essa, que vai falar aí. Bota a mãozinha, põe a máscara e põe a mãozinha. A minha filha criança, uma vez, indo com o dedo na tomada assim, eu falei, a tomada, porque eu sou desesperado em qualquer setor da minha vida. Em qualquer setor da minha vida. Desespero com o filho, super preocupado, me ligue. Ela falou, o que que foi? O que que tá acontecendo? Hein? Tá tudo bem? Não me atendeu por quê? Já acha que tá sequestrado? E a minha mulher não. A minha mulher falou assim, calma, amor, eu tava no banheiro, cagando. Aí eu falei, ah tá, não atendeu o telefone? Ela falou, eu tava cagando, sabe? Essas coisas assim. Aí a minha filha, indo com o dedo na tomada, aí eu, dedo na tomada, deixa, vai tomar o choque, não vai mais botar. Minha mulher é essa pessoa. Vai tomar um choque só, é vida que segue. Eu falo tipo, caralho. Aí a gente, em Franco, voltando pro avião, só não conta a história do Japão. Tá bom, tá bom. Aí, porra, minha mala não saiu. Eu falei, amor, já desesperado. Nossas malas não saíram, ela falou com a moça da companhia ali. Aí tinha uma alemã da Lufthansa, desculpa falar a companhia, mas da Lufthansa, uma cara que não trepava há anos, uma cara de raiva do mundo de estar ali. Porque a pessoa que trabalha no lugar onde as pessoas vão reclamar, deve ser chato pra caralho, você só, ninguém vai feliz conversar com você. Oi, tudo bem? Tô feliz, mas a mala não veio, hein? Tava querendo te fazer dela. Não, a pessoa já chega puta. E ninguém vai também pra dizer que a mala veio. Porque a mala veio é obrigação. A mala veio do caralho, hein? Ó, eu vim aqui só pra te agradecer aqui, ó. Não. Sua mulher já tá puta. Sete horas da manhã, em Franco, um frio do caralho, ela tá ali assim, ó. Aquela cara de cu, aí eu falei, falei, alemão nem arrisquei, né? Aí eu já cheguei e falei assim, inglês? A mulher, dá. Já fiquei puta. Porque se fala inglês, por que que respondeu em alemão? Dá. Eu falei, então, my luggage, minha mala, pra quem não fala inglês igual a minha mulher, is not here. a minha mala não está aqui. Aí a mulher, moment, um momento. Ok. Aí ela foi no computador. Ah, eu descobri que ah, é fudeu em qualquer língua do mundo. Ah, é fudeu. Ah, é fudeu. Ah, eu falei, fudeu. Aí eu fiz, já fiz um quê? Na hora já mandei um quê? Aí a mulher, your luggage, not here. Eu falei, eu sei que not here. Porque se a luggage tivesse ria, eu não estava ria, você está entendendo que eu só estou ria porque luggage não está ria? Cadê luggage? Ela olhou, estava na China. Aí eu falei, quê? Porra de China, mas arrumei uma merda. Dia seguinte, estava na minha porta do quarto do hotel com um bilhete pedindo desculpa da Lufthansa em português. Você olhando, gostaria de me dar pedindo desculpa e eu falei em português e a mulher entendeu. A alemã abriu um olho desse tamanho e entendeu. E a minha mulher, tipo, olhando para o lado do hotel, olhando para o lado ficou. Você aborreceu, amor? Eu falei, me aborreci. Minhas cuecas, caralho. Eu era desse tamanho. Tem noção de dificuldade para achar cueca para mim? Eu era desse tamanho, com todo respeito. Porra, não é fácil comprar roupa na Alemanha. Não é fácil. Tinha que achar o seu chucrute lá e andar igual aqueles caras. Porra, para poder ficar numa boa. Aí, depois disso tudo, eu aprendi que eu não devo falar outro idioma que eu não compreenda. Aí fui fazer show no Japão. Aí cheguei no Japão, já estava marombeirinho, tinha acabado, de operar, estava malhando. Falei, cara, vou malhar no quarto. Não tem academia, vou malhar no quarto. Aí comecei a malhar no quarto, travei, pincei um nervo aqui na coluna. Uma dor do caralho, aquela que você respira, dói, respira, dói. Falei, puta, tem show hoje à noite, eu tenho que estar bem. Pô, eu moro nos Estados Unidos, você vai na farmácia, tu olha para a tirinha, não precisa nem perguntar para o médico. Tem uma foto do cara na caixa do remédio apontando para o lugar que dói, para a verter, para que você precisa de um remédio, Japão é tecnologia, os caras tem robô, eu cacete. Mas é Japão, eu vou tirar onda. Aí cheguei na farmácia, tudo em japonês, assim, eu falei, caralho, que merda, não vou conseguir. Aí tinha um japonêsinho, eles estão sempre felizes. Eles estão sempre felizes, assim, nós moramos no Japão, estão felizes. Aí eu falei assim, aí, aí eu falei, aí eu falei, inglês? Aí o cara, não, feliz, eles dizem que não rindo. Aí eu falei, é, aí eu falei, caralho, não fala inglês, eu falei, aí eu comecei a ser felizes, ó, eu, eu estava, do nada. Você meteu mais. Aí, até agora, tem algum, lá para, tiro para você. Você fez isso. Eu fazendo o assessor do Bolsonaro, total para o cara, aquele cara do lado, do Bolsonaro. Ai, meu Deus do céu. do nada mesmo. Aí, pá, aí o cara, aí o cara fez assim, ah, eu falei, pô, sou bom pra caralho, eu sou engraçado na mímica, tirei onda. Imagem a saco. Porra, comigo mesmo, falei, pô, o japonês me entendeu, aí ele foi lá dentro, volta com uma caixa de remédio, todo em japonês, me entrega, isso aqui, isso é universal. Dois. 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 Dois em doze horas. Dois. Aí eu falei, porra, menos em romanos, né? podia ser cinco, exatamente. Aí o cara, dois, aí eu falei assim, pô, hai, aí, hai, aí o cara, hai, aí o cara foi lá pra pagar, aí eu falei assim, mas peraí, peraí, é dois de uma vez? Ou é um a cada doze, doze horas? Aí eu cheguei pro cara, aí o cara, hai, aí, aí, de novo. Aí foi achando que tinha me ensinado, o japonês eu falei, não, é d, ok, já entendemos. Agora é d, d, ou é, ã? ã? Aí, ã? E o japonês ficava horas assim, ã? Eu ficava assim, tá, já peguei essa parte aí, mas que eu quero saber se é, ã? Aí, pá, d, ó, ã? ã? Aí eu falei, foda-se, tomei dois no morrito aqui, melhorou a dor, consegui fazer meu show. Mas eu sou essa pessoa, eu vou pra, eu vou pra Itália, eu falo espanhol, eu vou pra Espanha, eu falo italiano. Uma vez eu tava na Espanha, cheguei e falei assim, é, tô na cera, aí o cara, ah, italiano, crente que tava arrasando no espanhol. Aí eu chego na Itália, eu falo, hola, aí o cara, ah, espanhol, eu falo, caralho, eu não acerto uma, eu não acerto uma, eu sou uma merda, esse cara sou eu, esse cara sou eu. 23 anos de casada, minha mulher se apaixonou por essa merda, fazer o que? É a vida. Aí, bom, seguindo a carreira, dali, dali do teatro, a coisa começou a andar bastante, comecei a fazer bastante sucesso no teatro, mas a televisão não aparecia, não aparecia, e até pra fazer esse tipo de humor caricato e tudo mais, sempre dizia assim, não, televisão, ó, menos, menos. Eu tenho uma história maravilhosa, fui fazer uma novela, grande amigo meu, Luciano, Luciano, uh, Sabino, diretor, Luciano Sabino, dirigi uma novela chamada, ah, esqueci a novela também, muitos anos atrás isso, a Letícia Spiller, era mocinha e tal, Floriano Peixoto, e tinha uma criança que era raptada, e eu fazia uma passo passada na novela, que eu era o assessor do Capanga, eu era o, não tinha nome, era Homem 3, aquelas fases que a gente, tipo, pisava num cachezinho, aí, Homem 3 lá, que era o suspeito, aí eu tava num canto de chapéu, era uma novela de época, e a Letícia Spiller passava correndo, fulano, fulano, procurando a criança, e passava por mim, e falava assim, você viu um menino, morinho, passar por aqui, não sei o que, porque tinham sequestrado o garoto, aí eu tinha que fingir, e falava assim, não, não vi ninguém, tô aqui há um tempão, não passou ninguém, essa era a minha frase, aí, gravando, você viu um garoto, passar por aqui, não sei o que, passou por mim, eu falei assim, não, não vi ninguém, tô aqui há um tempão, não passou ninguém, corta, querido, você é do teatro, né, aí eu falei assim, sou, todo orgulhoso, ele falou, pois é, eu falei exatamente assim, como eu falei você, não, tô aqui há um tempão, não passou ninguém, isso foi caricato, isso era exagerado, é, aí, ele falou, não é teatro, teatro que a gente tem que fazer maior, aqui a televisão é mais natural, falei, tudo bem, ação, viu um garoto passar por aqui, aí eu falei assim, não, tô aqui há um tempão, corta, tá muito expressivo, ainda, meu Deus, pra onde que eu vou, eu não tava fazendo expressão nenhuma, aí, o cara falou, tá, um pouco exagerado, aí chamou a Letícia, vou te mostrar como é que eu quero que você faça, aí chamou a Letícia, Letícia, passa o texto comigo, você viu um garoto passar por aqui, não sei o que, aí o diretor passou a cena assim mesmo, Luciano, te amo, a gente é amigo, mas eu já sacaneço pra ele, ele fez assim mesmo, fala comigo, você viu um garoto passar por aqui? Você viu um garoto, loirinho passar por aqui? Não, 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 juro pra você, aí ele olhou pra mim e falou assim, entendeu? Falei, entendi, quase inaudível, não, era exatamente assim, eu falei, caralho, não vou conseguir fazer isso, nem fudendo, beleza, gravando, vem a Letícia, você viu um garotinho passando por aqui, não sei o que, você vai assim, ó, obrigado, Rassum, valeu, eu falei, nada, imagina, isso mesmo, só assim, aí ela seguiu, o cara ficou ótimo, melhor assim, essa foi o meu início na televisão, foi ótimo, a melhor parte, não, eu falei, caralho, porque eu não entendi, o cara não ouviu o que o cara falou, caralho, isso ninguém tá ouvindo, eu falei, cara, nunca vou fazer televisão na minha vida, aí até que, porra, eu comecei a fazer, o Chico Anísio, tinha isso pra comprar remédio no Japão, terrou-lhe um abismo, nossa, aí o Chico Anísio só me vê no teatro, gostou do meu trabalho, me chamou pra um programa dele, isso em 98, eu ia começar no programa dele, minha mulher grávida, Chico Anísio? Chico Anísio, eu ia votar um programa dele, você escutava as piadas dele? Pois é, eu tenho a honra de ter trabalhado com Chico, Renato, porra, Dedé, seus ídolos, meus ídolos todos, assim, eu só não trabalhei com Golias, que esse partido antes de eu ter essa oportunidade, Carlos Alberto da Praça, tive a oportunidade de entrevistar ele, Jerry Lewis, tem a tatuagem com o autógrafo dele, quando nós fizemos o filme, então assim, eu tenho um, graças a Deus, eu sou um abençoado na minha vida nesse sentido, assim, a própria Xuxa, amigos muito queridos, assim, e que eu admiro demais, mas, eu tava contando isso, que o Chico me chamou o programa dele, só que eu gravou cinco programas, deu um problema lá, ele teve um aborrecimento na emissora, o programa acabou, e eu, tipo assim, minha filha, eu já tinha feito todos os carnês, que você possa imaginar, que a minha filha ia nascer, né, e eu, porra, tudo no cheque pré-datado, falei, vai voltar a porra toda, vai estourar tudo, aí eu fui lá na casa do seu Chico, falei, seu Chico, porra, o senhor não tem nada a ver com isso, o senhor me ajuda demais, e tudo mais, mas eu tinha acabado de assinar o contrato com a Globo, e o senhor, o programa não vai mais ter, e eu fiz um monte de crediário, eu não vim pedir dinheiro pra o senhor não, vim pedir pra o senhor me ajudar pra arrumar um emprego, porque, porra, do teatro, ó, vai começar um programa chamado Zorra Total aí, eu vou falar com o Sherma, que é muito meu amigo, e ele te coloca lá no programa, lá pra você fazer uma participação, aí eu entrei pro Zorra Total, falando, seu Saraiva, o senhor por aqui, era a única frase que eu falava no quadro Francisco Milani, saudoso Milani. Eu amo o Francisco Milani, amo, era o melhor quadro pra mim, eu amava, eu era o médico, que entrava no final, o que que aconteceu, o senhor por aqui, eu falava isso, seu Saraiva, não, não tô aqui, eu tô não sei aonde, eu era o cara que entrava, era o da boina, não tinha nem nome. E eu lembro que quando ele, enfim, faleceu, que você chegou a fazer alguns quadros sendo ele, eu lembro que eu falei assim, cara, foi meu último personagem, foi meu último personagem no Zorra Total, isso é a minha história, que eu tenho também um grande orgulho, eu tenho muitas histórias de superação na minha vida, eu sou um cara de muita sorte, e de muitas histórias, a minha história, que eu acho muito bonita, é que eu comecei no Zorra falando uma frase, no quadro do Francisco Milani, do Saraiva, e terminei o Zorra depois de 11 anos, sendo o Saraiva. Então assim, depois de todo o sucesso que eu fiz como dupla, depois de todo o sucesso que eu fiz da minha carreira na televisão, você começa, o falecido Sherman, grande diretor, grande amigo meu, mas era um cara que não sabia nem meu nome, e eu saí do programa com, depois de um grande sucesso, que virou um programa, um quadro que virou um programa, e eu ainda continuei no Zorra, porque o Sherman não abria a mão de mim, mesmo eu tendo um programa, eu continuei fazendo o Saraiva até acabar, mas realmente eu sempre fui um cara de fofo, eu não vendia vilão. É, exato, porque o Saraiva, apesar dele não ser maldoso, ele era ríspido. Ele era antipático, antipático, é. A graça era ele falar, não! É, as perguntas idiotas, né? Quer que bote água no copo? Não, bota na minha boca direto, era assim, porque assim, na impossibilidade do palavrão, da TV, você via na cara dele, o não ser o imbecil, não, é pra enfiar no... Bota no meu cu essa água. Exatamente. Você via na cara dele, o ódio, né? Exatamente. E aí, quando você começou a fazer, eu falei, ah, mas é porque não dá pra ter raiva de você falando. Não dá pra ter raiva, porque eu sempre faço personagem fofo, né? Não, mas eu sou bem escroto, mas... Que bom que eu tô te paciçendo. E aí, em 2010, o Cursino, que escreveu o Zorra, entregaram o livro do... Beijo, Cursino! Cursino, te amo muito, Minha Voz, eu chamo ele de Minha Voz. Inclusive, quem não viu o episódio do Cursino aqui, precisa ver, Maravilhoso, o Cursino é um... Foi uma aula, impressionante. É um cara inteligentíssimo. E ele já escreveu pra mim no Zorra, escreveu nos Caras de Pau, escreveu pra mim... Milha anos, então, Cursino. Milha anos, é. Ele era redator final na Globo, né? E aí, ele chegou na mão dele, aquele Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que o Gustavo Cerbasi, que é o autor, né, um cara que trabalha com a economia, queria transformar isso num filme. Fizeram um roteiro, entregaram pra Gulani, e os Gulani não gostaram. Aí, o Cursino pegou e falou assim, cara, vamos contar a história de um cara que ganha na loteria. Aí, ele escreveu o roteiro do Até que a Sorte nos Separe 1, que o cara mudou o nome do livro dele, virou Até que a Sorte nos Separe, tava a capa do livro do Cerbasi, do nosso filme fez tanto sucesso, foi o filme mais assistido em 2012, recorde de bilheteria, blockbuster e tal. E aí, ele falou assim, mas a única coisa é assim, tem que ser com o Hassum. Eu tô escrevendo esse filme pro Hassum fazer. E aí, eu falei, cara, vou fazer. Já tinha feito muito filme, né? Eu fazia muito cinema paralelo a isso, muita publicidade. Na década de 90, eu era garoto propaganda de quase tudo que era produto, desde produto pra pereba, até supermercado, cerveja, tudo, fazia muito comercial, mas como esse cara que, esse cara é conhecido, não sei o nome dele. Nos caras de pau, que eu fiquei conhecido como Leandro Hassum na dança dos famosos, que começaram a saber que toda hora, o Fausto, meu grande amigo, meu irmão, falava, essa fera, Leandro Hassum, o pai da Pietra, ali que eu já fiquei famoso, né? O Robson Nunes fala que é o ator Atá. Ah, Atá, exatamente, exatamente. Leandro Hassum, eu não conheço, esse aqui, Atá. É, exatamente, exatamente isso, eu era esse Atá total, até que as pessoas começaram a conhecer o meu nome, o show, muito sucesso, porque o show que a gente fazia, o Nós na Fita, e as coisas foram acontecendo, acontecendo, aí o cinema era uma coisa que eu ia fazendo, muito filme, muito filme da Xuxa, eu fiz três na sequência, é verdade, né? Fiz Abracadabra, fiz Tesouro, mas era assim, eu já era um cara que eu era encantado pelo cinema, e aí, meu primeiro protagonista mesmo foi no Até que a sorte não separe um, que o Corsino quis que eu fizesse, e aí eu fiz o filme e tal, dois meses de ralação de cinema, você acabou de filmar, você sabe, ralação que é cinema, e aí o filme estreou, cara, foi um filme recorde de bilheteria, eu ganhei todos os prêmios, e dali aí teve o dois, teve o três, aí veio o Candidato Honesto, e hoje em dia eu sou um cara do cinema, sou um ator de cinema, e hoje eu tenho o orgulho de fazer parte de uma plataforma que é a Netflix, para mim é a maior plataforma de streaming do mundo, e eu sou muito honrado de ser um contratado deles, de ser um showrunner da Netflix hoje em dia, e participar do terceiro filme mais assistido na plataforma em dez anos no Brasil, ou do Natal? É tudo bem no Natal que vem? Tudo bem no Natal que vem, foram 26 mil assinaturas, 26 milhões de assinaturas que assistiram, o que corresponde em torno de 170 milhões de pessoas assistiram o filme. Pelo mundo. Pelo mundo. Claro, é. Eu estava te perguntando que você é impressionante que o filme ficou em número um em vários países. A gente entrou em 190 países, na primeira semana a gente em 133 países ficamos no top one, depois até a quarta semana a gente ainda estava em dez países como Portugal, tipo Alemanha, Áustria, Nova Zelândia, Argentina, México, Colômbia, em primeiro lugar. Um filme tão bonito que foi o Tudo Bem no Natal que vem, eu acabei de rodar mais um filme agora que ainda não posso falar o nome e vai estrear agora, um filme, esse eu já posso falar porque vai estrear agora dia 17 de novembro. Vizinhos. Não, Vizinhos é o que não posso falar. Pô, fui mal. Mas é porque... O Cursino falou? O Cursino, então tudo bem. Vizinhos é o que eu acabei de rodar. Marley, maravilhosa, querida. Imagina. Então você falou, tá tudo certo. Então Vizinhos... Ele falou que é ao vivo, então já tá tudo certo. É, então tá tudo certo. Esse eu acabei de rodar agora que sou eu, Manfrini, Julia Rabello e a Marley Cervada fazemos dois casais e tal. É muito legal, foi muito legal. Eu faço um cara mal-humorado, até bem bacana, mas é um cara que sofre, mas eu não posso contar a história ainda. Pelo menos isso eu não posso contar. Então a história é assim. Isso. Vai estrear um filme agora, também, um original Netflix chamado Amor Sem Medida, que sou eu com a Juliana Paz, onde eu faço um cara de baixa estatura. E que a Juliana Paz se apaixona por um cara de baixa estatura e eu fui diminuído em computação gráfica. Meu Deus, cara! Porque tu é alto? É um remake de um filme francês que já teve na Argentina, já teve na China, na Colômbia e nós somos a versão brasileira onde eu faço o Leão, que é um médico de baixa estatura, onde mostra que o amor realmente não se mede quando a gente se apaixona e tudo mais. Que maneiro! E ela se apaixona pelo meu personagem, tem todo um trabalho de aceitação. Então é um filme que está muito divertido, é uma comédia romântica. Para a Netflix também? Para a Netflix, estreia dia 17 de novembro. 18 de novembro. Caramba, já está próximo já. Já é agora. Já é agora. Mas eu rodei em 2018 esse filme. Ah, tá. Você sabe que quando foi a estreia do Tudo Bem do Natal que Vem, que vocês fizeram aquela... Eu recebi a caixinha. Sim, sim, sim. Foi o que mandei entregar para você, tá? Foi. Só para eu saber. Estava na minha lista. E aí eu assisti na contagem regressiva mesmo, lá em quarta hora que entra aquela entrevista. Ah, sim, sim. Cara, aquilo foi maravilhoso. Muito legal, né? Assim, depois de assistir no filme a entrevista fez sentido, mas na hora que você vê o... Primeiro, você fala assim, Calma, pera, o que está acontecendo? Calma, pera, o que está acontecendo? De novo? Calma, pera, o que está acontecendo? Que vocês ficam naquele... É, que é um dia da marmota, né? Tipo o clique. São várias referências. Mas a chamada do filme ser aquela eu achei maravilhoso depois. É. Era uma entrevista prévia ao filme. Era como... Era eles... É como se fizesse alguém me entrevistando e o cara fazia a mesma pergunta. Aham. Né? Não era isso? Era a mesma premissa do filme. É a mesma premissa. Saquei. É como se eu perguntasse assim, Ah, mas então mesmo. Você falou que você viralizou como? Aí você fala, ah, fazendo um vídeo... Entendi. Mas é... E viralizar foi como? É, exatamente. E ficava nisso. E ficava nisso. Genial. E você falava, então, foi o que eu acabei de falar. Foi fazendo... Entendi. Mas é... Quando você viralizou... E aí... É, exatamente. Porra, eu já expliquei essa merda. É, exatamente. Mas é porque isso em press conference, quando a gente faz filme, você filma agora, você vai passar por isso, tá? No dia da press conference, você fica sentado numa cadeira e vai só trocando jornalista durante um dia inteiro fazendo a mesma pergunta. E aí, Rassum, como é que foi fazer o filme? Aí você fala, cara, foi muito legal o trabalho que eu fiz, não sei o quê, não sei o quê lá. Aí você começa, na décima quinta entrevista, você já tá craque. Você vai falar assim, cara, maravilhoso, não sei o quê. Você não deixa nem o repórter. Você já vai... Então começa a inventar. Você já vai falando. Mas teve um problema... Não, e você vai virulando a história, vai ficando muito melhor. Aquilo que você começou falando assim, cara, é um trabalho cansativo e tal. No final, na décima quinta, você tá assim, um árduo trabalho feito por uma equipe brilhante. Aí você já vai melhorando o vocabulário. Pô, o último, cara, dá dica pra você que é jornalista, deixa pra ser o último, que a recosta tá mais afiada. Sim. Porque no início tem que falar assim, cara, o que eu acho do filme? Olha, eu acho. E aí já foi dez segundos que o cara tem direito a três minutos? Cara, já acabou tudo. É, fica um cara atrás assim, ó. Mas vocês esperavam que fosse ser esse sucesso todo assim, dia de prima? Cara, a repercussão dentro da Netflix tava muito grande. A expectativa deles era muito grande. O lançamento foi muito grande. Você via banner do filme em tudo quanto é lugar. E eu acho que a gente veio num momento, eu não gosto de falar da pandemia, mas acho que a gente veio num momento onde se falar de vida, valorização, de família, de união, de um Natal que é tipicamente brasileiro, eu acho que a gente veio numa hora muito certa, num ano muito certo, numa virada de Natal. De valorizar a vida, valorizar o contato, valorizar o seu tempo. Porque a gente vive isso mesmo, né? Eu hoje até postei uma coisa que é de um cara que eu esqueci o nome dele, mas é um cara muito bacana que ele fala umas coisas muito interessantes, ele falando assim que toda vez que ele acordava, tá nos meus stories, quem quiser olha lá. Toda vez que ele acordava, o filho dele falava assim, pai, você vai aonde? Vou trabalhar. E que sempre incomodou pra ele pra ele falar assim, vou trabalhar com o papai pra você ganhar dinheiro pra pagar as contas. E a história do meu personagem no filme Tudo Bem, Natal que vem, é um pouco isso, né? O cara que trabalha tanto pra pagar as contas. E ele, nesse vídeo que eu coloquei lá, ele falou assim, eu não quero falar sobre o meu filho, porque senão ele vai crescer achando que a vida é crescer, pagar a conta e morrer. Então ele passou a falar pro filho assim, papai vai trabalhar, mas por que você tem que trabalhar, papai? Aí ele falou, porque o papai ama o que faz. Porque o trabalho do papai ninguém sabe fazer o que o papai faz. Então você deixa de ser. Nossa, muito legal. Na verdade, você é um herói pro seu filho. O que eu faço, ninguém faz, filho. Isso você cria uma pessoa que fala assim, eu vou nascer, crescer, vou buscar um propósito pra minha vida, viver a minha vida e aí depois morrer. Então eu acho que assim, o filme do Natal traz isso assim, você olhar pro lado, olhar pra tua mulher, olhar pra tua família, olhar pros teus valores. Então eu acho isso tudo muito, muito legal. Quantas pessoas estavam passando o Natal sozinhas assim, falando, caramba, vou ligar hoje pro meu pai. Ligar pro meu pai, vou cuidar da minha filha. A gente já recebeu agora, a gente tá no Outubro Rosa, né? Que é o mês do câncer de mama. Dia 19 foi o dia da conscientização mundial do câncer de mama. Sim. E a gente no filme, eu não quero dar spoiler, mas a gente tem um momento muito interessante que a gente já recebeu mensagens de, acabou, o casal acabou de ver o filme e o marido falou assim, amor, vai fazer o exame, você já sentiu um caroço. E a mulher fez o exame, detectou, se tratou e tá bem e agradece a gente até hoje. Já recebi mensagem assim, Ariane, que fazia a minha filha, recebeu essa mensagem, passou pra gente. Eu recebo mensagens de, cara, eu vi teu filme, me emocionei, liguei pra minha mãe, liguei pro meu pai, liguei pra não sei o que, que eu tava brigado. E tudo isso, você vai significando. E a comédia nisso tudo, tem uma, a gente tem um poder, nós comediantes, temos um poder que assim, a hora que a gente percebe isso, que você entende, você tava me contando um pouco antes da gente entrar no ar, que você fez um filme, você falou assim, cara, eu não tive dificuldade pra chorar. Eu durante muito tempo também, quando eu não conseguia viver só como ator, eu dei muita aula de teatro e aula de comédia. Uma coisa que eu sempre falei pros meus alunos e tal, eu falava o seguinte, porque eu tenho uma facilidade muito grande pra fazer essa cena dramática. E isso aconteceu agora, nesse filme do Natal, as pessoas vieram falar comigo assim, porra, você fez uma cena que você me botou pra chorar e tal, não sei o que. E o que as pessoas, pros leigos que estão nos assistindo e pros que estão estudando teatro e até pra você que fez agora o teu primeiro filme como protagonista, a comédia, o comediante caricato, como é o meu caso, o palhaço, a gente tem que pegar o palhaço, o palhaço, ele acredita tanto que aquela banana fez ele escorregar e cair no chão e só se eu acreditar piamente nesse ridículo de uma forma tão verdadeira dentro de mim, eu acreditar nesse exagero, nessa casca de banana no chão que vai fazer eu voar, cair com uma cara assim pro público rir, se eu não achar que isso é o maior drama da minha vida, a plateia não ri. Então, o que pra quem tá nos assistindo é engraçado, pro comediante, é um fio da navalha pra ser muito trágico. Então, a piada que você ri quando eu conto é uma tragédia pra mim. Então, é muito fácil se você tem o domínio da técnica, quando você tem o domínio da técnica, você ir da extrema gargalhada ao profundo, à profunda depressão. O comediante, por isso que diz assim, todo comediante é triste? Não. O comediante não é necessariamente triste, tem comediante atipático, logicamente que tem, a gente conhece vários. mas o comediante, ele não é aquele palhaço. A máscara branca que nós colocamos dos nossos personagens, o nariz do palhaço que nós colocamos, na verdade, é que nós escondemos a nossa dor pra tirar o vosso riso. Então, quando a gente esconde a nossa dor e a gente quer mostrá-la, é muito mais potente. Então, todo comediante tem uma tragédia muito grande dentro de si. Então, quando você diz assim, pô, eu chorei cinco vezes fácil. Eu digo assim, não é fácil, é que você estava tão imbuída da sua tragica comédia que pra você passar de fazer o público rir pra fazer o público chorar é uma chave muito, muito, é uma técnica muito sutil. Talvez você não tenha nem percebido que você usou essa técnica. Você fez extintivo. Mas o comediante, ele, quando ele trabalha a sua técnica de comédia, a sua técnica é essa. Eu tô aqui fazendo você rir e eu, quando você domina a plateia, não tô querendo dizer que eu sou fodal não, tá, gente? Mas assim, são 32 anos, muito estudo sobre isso, sobre o que é a comédia. Eu consigo olhar pro público e falar assim, tá na hora de eu mudar esse assunto, essa piada eu vou até aqui, passei demais dessa piada, eu agora vou fazer elas pararem pra me ouvir, agora eu vou falar uma coisa séria, agora tá na hora de eu brincar. Isso é... Você tem um feeling muito bom, né? É você ser um maestro da sua plateia. Os americanos têm uma expressão que se chama know your audience, conheça o seu público. E isso é a coisa mais importante que qualquer pessoa que está querendo entrar na carreira artística, seja como comediante, como ator, como tudo, você tem que conhecer quem é o seu público. Entrar no palco e nos primeiros dois minutos falar assim, puta, hoje vai ser foda. Ou então, puta, hoje o jogo tá ganho. E no hoje do puta, hoje vai ser foda, é onde você mais vai aprender o que é bom no seu show e o que não é bom no seu show. Porque quando a plateia tá ganha, você faz o público rir. Quando a plateia tá uma merda, é que você fala assim, esse material, se hoje eles não tão rindo, foda-se, mas eu sei que isso é bom. Sim. Porque quando você não tem essa certeza da plateia gargalha, 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 você não sabe o que é bom. A plateia tá rindo do todo. Quando a plateia ri de uma coisa sempre e um dia não ri, tu fala assim, não sou eu, são vocês. É. Essa certeza que o comediante tem que ter do seu material, de falar assim, não sou eu não, vocês não riram, vocês não entenderam. Não funcionou pra eles, né? E eu não sei quem que comentou aqui, mas que falou assim, cara, eu sou humorista, mas não quer dizer que se eu faço humor eu só faço rir. Porque o humor você trabalha com a raiva das pessoas, você pode criar raiva nas pessoas, você pode fazer chorar. Então eu sou humorista, eu mexo com humor e o humor não é só riso. Não, exatamente. Mas assim, eu costumo também, é, perguntam muito, né? Qual a diferença de humorista pra comediante? O humorista, é, algumas exceções ou algumas pessoas transitam nisso. Por exemplo, o Maurício Manfrini é um cara que transita muito bem. Ele atua, ele faz personagens e ele tem tipos. Eu não sou um cara de tipos, eu sou um cara de personagem. Então eu sou comediante. O humorista, eu sou um cara que assim, você me dá um papel, um personagem, um estudo, a comédia que eu vou fazer pra aquele personagem. Por mais que pareça que o Leandro chega lá e faz. Não, existe todo um estudo por trás daquilo que eu vou fazer. Eu acabei de fazer um filme... Qualquer micro expressão. Eu acabei de fazer um filme que o meu personagem tem tudo pra ser um mala. E aí quando eu lia, eu falava assim, tipo assim, cara, o meu personagem... O público tem que gostar dele. Então eu não vou ser mala. Eu vou trazer isso pra um drama pra mim e através do drama que ele sofre, as pessoas vão se compadecer dele. Vão ter compaixão dele. cara, coitado desse cara. Que vida merda que esse cara tem. E vão rir dessa merda de vida que eu tenho. Porque senão você vira só o chato que reclama de tudo. Então assim, se ganhar isso, é outra coisa. Isso é um ensinamento. e é um estudo da comédia. A comédia, ela... Eu vou me comparar aqui. Pelo amor de Deus, nunca. Mas assim como algumas profissões, por exemplo, um engenheiro, um advogado que nasce em inglês e jurisprudência todos os dias, a comédia, ela modifica toda hora. Você vê com a entrada das redes sociais, com a entrada do humor da internet. Eu estava mostrando pro Bruno, meu irmão que está ali, que me acompanha sempre. Está ali escondido fora de cena porque é muito triste a imagem dele. Eu estava mostrando pra ele um garoto maravilhoso que está no Instagram. Eu não sei o nome dele porque acho que é um K-O-K-H, alguma coisa assim. E ele é um cara que ele pega, tipo assim, sabe os comerciais que a pessoa vem com a xícara, não consegue equilibrar, joga a xícara pra cá, pega o livro do chão, não sei o que, senta pra ler e ele na hora só senta e faz uma ação. Tipo, sabe como é esse cara? Que ele é de outro país. Que ele é de outro país e tal. Sei que... É engraçadíssimo. Agora, é uma coisa que... Como é que esse cara pensou um troço tão óbvio? Isso dá certo. Não adianta eu fazer aquilo. Aquilo é engraçado porque ele faz. E ele tem aquela expressão. Ele tem aquela expressão, ele tem aquele lugar. A Camila de Luca faz muito bem aquilo que ela fazia nos stories, no TikTok, quando ela começou. Não adianta você tentar imitar um comediante. Por exemplo, ninguém imita um Fábio Porchat, ninguém imita o Leandro Hassoun, ninguém imita o Danilo, ninguém imita, sei lá, o Manfrini. Não adianta eu chegar aqui e quem não tem dinheiro que conta história. Vai ser ridículo da minha parte, entendeu? Você pode se inspirar. Eu tenho inspirações como o Chico, como o Jerry Lewis, como o Dedé, como o Renato. Inclusive, o Chico Anísio falou isso naquele quadro do Que Vida Vida, quando ele foi no Fantástico. É uma das coisas que ele falou. Ele falou assim, que ninguém é insubstituível, exceto na comédia. Exatamente. Ele falou assim, nunca haverá outro, e aí ele faz uma lista, né? Nunca haverá outro. Pedro Cardoso, Luiz Fernando Guimarães, o próprio Golias. Ingrid Guimarães. Então assim, Fernanda Torres, sabe? O tempo de comédia da gente é muito diferente. Fernanda Torres, drogada. Completamente drogada. Nossa, eu gosto tanto da Fernanda Torres, cara. Fernanda Torres, pra mim, é uma gênia. Ela é. Gênia, não se pode falar, é um gênio. Fernanda Torres é um gênio. Sim. Porque ela tem um tempo de comédia que ninguém vai saber imitar. Não adianta eu contar uma piada pra você, a não ser que seja uma piada de terceiros ou uma história, e você tentar contar a minha história como se fosse sua. não adianta você contar uma história sua pra mim e eu tentar contar a sua história como se fosse minha. Não vai ter o mesmo impacto. Às vezes é uma história até parecida. Até uma história parecida é o que acontece. Já teve caso de eu contar a minha história no show e assistir um show no Coréu, e falar assim, caraca, tipo a minha história que eu tenho. E eu sei que o comediante não tá roubando a minha história. É porque as piadas estão aqui, ó. Estão voando. Então às vezes você tem uma ideia, o cara fala assim, cara, igual a ideia que eu tive, por que eu não fiz? Mas é isso, é o timing. Tem gente que vinga muito no YouTube, arrebenta no YouTube e eu não tenho essa cancha de YouTube. Posso até aprender, tô estudando. Mas o humor, diariamente a gente tem que estar estudando o que é humor, o que é engraçado, o que eles estão rindo agora, por que isso é engraçado? TikTok. É, já me... Pô, faz TikTok. Brinco, faça uma coisa ou outra, mas não adianta. Não é isso que o público quer do Rassum. O público quer do Rassum sem filtro. É a foto acordando, descabelado, com a remela saindo do olho. O público quer ver isso do Rassum. Não adianta eu inventar um Rassum pra botar vários filtros Cancun. Um cílio. Não, não tem. Talvez eu ache um cílio, fique engraçado, eu crie um personagem e faça. Sabe, eu tenho o Pedro, que tá até fazendo agora esse programa da Dani Calabresa, Pedro Pedroca, que ele é no Instagram, assim, que ele, na época da pandemia, ele pegava todos os filtros do Snapchat e fazia personagens. Ele fez uma novela genial, brilhante. Eu falei, caraca, que simples. Usou bem a rede social a favor dele. Que simples. Como é que eu nunca peguei e não fiz uma porra dessa, assim? Porque não era, porque era pra ser o Pedro. Como tem aquela, não sei o que, Barbéria, não sei se você já viu, essa mulher é maravilhosa. É uma gringa, que ela pega, tipo, umas spin-ups, uns vídeos, umas spin-ups, tipo assim, umas modelos, Victoria's Secret. E ela é, tipo, uma mulher super normal e ela faz as mesmas coisas, assim, tentando, assim, com um biquíni meio escroto, fazendo as posições meio escroto, tentando imitar as mulheres. Aquelas mulheres que tem um banho de chocolate, assim, sabe? Pra aquelas capas de revista. E ela pega, tipo, um balde de chocolate, joga assim, ela com aquela lingerie beige. E com a cara séria, assim, como se ela tivesse... Ela tem uma cara engraçadíssima. E é genial o que ela faz. Agora não adianta ninguém querer imitar. que bom que você tá pesquisando pessoas novas na internet. Eu sigo muito... Eu vejo humor até de Israel. É mesmo? Sim, em canais de YouTube, eu vejo o que as pessoas estão rindo no mundo. Você já fez stand-up nos Estados Unidos? Vários. Canadá, Estados Unidos, Japão, Europa, eu já viajei tudo. Pra comunidade. É, mas pros nativos? Eu tenho 15 minutos em inglês. Fiz algumas vezes e tal, mas ainda é uma coisa meio assim. Porque o americano, é muito mais fácil fazer rir. É mais fácil? Com todos os americanos. É, eles vêm de trocadilho, né? Eles vêm de trocadilho, né? Cara, brasileiro, é uma plateia... A gente, a gente aqui é uma escola. A gente teve agora, essa semana, essa tragédia que aconteceu com o Alec Baldwin, né? Que a gente viu. E nós temos uma capacidade... E aí eu vi um cara da equipe, mandou uma carta lá, falando que a indústria dos sonhos, que é a Hollywood, você vê só o que está ali na frente, né? Como eles são, às vezes, maltratados por trás da câmera. Nós brasileiros somos muito fodas no cinema. O que a gente faz nem em Hollywood. Eu já trabalhei lá fora, já filmei lá fora, já filmei na Europa, já filmei nos Estados Unidos. E eu te digo, a qualidade técnica dos nossos profissionais, do audiovisual, na área de criatividade, é uma coisa... E na área de criação, é uma coisa que não tem igual em outro lugar. O que nós fazemos, fazer brasileiro rir, porque brasileiro todo é engraçado. Vai na rua, todo mundo se acha engraçado. Então, o cara já senta na tua plateia... Sim, o cara já senta na plateia e fala assim, me faz rir aí, vamos ver se tu é bom mesmo, que eu vou pagar uma grana aqui, hein? O americano não, o cara fala, dois focoff, não sei o quê, os americanos adoram assim. Ah, so funny! E eles são, ainda por cima, muito preconceituosos com quem é latino, que sobe ali, vamos ver onde é que esse cara pode ir. Eu me lembro de eu subir para fazer um open mic lá nos Estados Unidos, o cara falou assim, ó, só não pode falar palavrão, tá? Eu falei, caraca, mas o americano fala palavrão é besta. Não, mas ele já tem tempo de experiência, você está começando agora. Eu, tipo, agora, assim, eu falei, beleza, não vou falar palavrão. Aí você fica meio quebrado. E já devia ter uns trocadilhos com palavrão. É, vários. Primeiro lugar na Netflix mundial. É. Onde eu não fiquei em primeiro lugar? Nos Estados Unidos, porque eles têm coisa com filmes latinos e tudo mais. Agora que a Netflix está quebrando isso. Eu fiquei no top 10 deles lá, mas não cheguei a ficar em primeiro lugar. Agora com produções coreanas e tal. Muita coisa, muita coisa. E, assim, a Netflix está trazendo... O próprio Round 6 lá, né? Muita coisa de Iceland, como você, como é que é? Islândia. Islândia. Ah, ele esqueceu, viu? Ele esqueceu as palavras. Islândia, Noruega, como a gente está vendo produções fodas, assim, do leste europeu, arrebentando na Netflix. Todo mundo, grandes roteiristas. Dark, né? Dark, maravilhoso. Alemã e tal. Alemães. Assim, tem muita coisa boa acontecendo. Eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Eu sou um cara que eu estudo a minha profissão. Até para ver, estão fazendo isso, estão indo por esse lugar. É importante que a gente saia flutuando e não pare de estudar nunca. Achei isso demais. O pior lugar, o pior lugar que a gente pode ficar é na zona de conforto. É onde a gente só começa a cair. Quando você chega no topo, você acha que chegou no topo, só tem que descer. Sabe o que eu ia te perguntar? Da sua experiência com dublagem. Ah, uma das coisas que é uma paixão na minha vida. Isso foi uma coisa que surgiu. A primeira pessoa que me convidou foi o Garcia Júnior, porque ele era representante da Disney, da Disney no Brasil. E eu dublei o Bolt Supercão, que foi uma animação, que lá fora foi Marley Cyrus, o John Travolta. E o meu personagem, que era o Rino, que era um ratinho que ficava na bola, quem dublava era o criador do desenho. Ah, que honra. E veio muito legal, foi o cara que criou, ele não era ator, não era nada. E aí ele não tinha muitas falas, mas ele fazia, o Bolt Supercão, eu sou muito seu fã, era uma vozinha assim e tal. Aí na sequência, eu fui chamado para dublar o Gru, do meu novato favorito. É incrível. E aí, cara, realmente foi o... Até hoje tem gente que me fala assim, você é a voz do Gru? Eu falo, eu sou a voz do Gru. Então faz para eu ver, eu falo, olá meus minions, eu adoro estar com vocês aqui, meus minions todos, raio congelante, raio congelante. Aí tem mãe que chora, fica assim, caú. Faz para o meu filho aqui. Eu já gravei muita mensagem de secretária eletrônica para amigos, colegas mesmo de profissão, que não sabiam que era eu. Caraca. Eu falei, cara, porque quando eu dublei o Gru, eu me lembro da... Acho que foi a Giovana Antonelli, que fez assim, mentira. Eu falei, isso eu faço o Gru. Ela quase... Pera aí. Não, vai ter que fazer o Gru para eu ver. Aí gravou eu fazendo o Gru. Uma galera, assim, uma galera não sabia que era eu. Porque eu faço a voz mesmo, não faço a minha voz. Sim. Só quem me conhece sabe. E quando eu fiz o três... E você fez perfeitamente. Sem babação de ovo, mas sei o Gru. E o Gru, você fez perfeito. Eu fiz o Gru também, o irmão, no terceiro, que era a voz totalmente diferente. A gente grava separado. E aí ele tem uma voz meio assim, né? Ele fala meio assim. E aí ninguém sabia que era, eu também. Você que criou esse sotaque ou já tinha vindo já? Bom, o Stephen Carell, ele criou o sotaque, que é uma mistura entre um russo e um alemão. Você não identifica muito. Na verdade, é para não ser identificado mesmo. Sim. E aí quando veio a demanda da Universal, que é quem faz o filme, né? Dona do filme, Universal. Aí ele falou assim, ó, ele vai dublar, mas não pode ter sotaque. Só quem tem sotaque é o Stephen Carell. E aí o Guilherme Briggs foi o primeiro, que dirigiu um, né? Depois foi o Manolo Reis, que dirigiu dois e três. Nossa, só os... E agora o quatro que vai vir... O Manolo Reis é a voz do Homem-Aranha e o Guilherme Briggs... Do Will Smith. E o Guilherme Briggs é a voz do... Super-homem. Não, o Guilherme Briggs é a voz... O Guilherme Briggs é o Super-homem. É o Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. E também ele faz o Jim Carrey. Jim Carrey. Não, e para mim o mais importante é que ele fazia na nova onda do Imperador, ele faz o ajudante da Isma lá. Exatamente. Sim, exato. É o... Calma. Cronk. Cronk. E nos Padrinhos Mágicos, ele faz lá o... Ei, Jimmy! Oi, Jimmy! É, beijo Briggs! Nossa, é incrível. Beijo Briggs. É maravilhoso. E aí ele deixou fazer com sotaque. Aí veio da Universal e falou assim, não, não. Sotaque só Stephen Carell. Aí ele falou, não, então faz o seguinte, eu vou gravar uma versão com e uma versão sem, você manda para a galera da direção lá para ver o que eles aprovam. Você fez o trabalho em dobro. Aí eu fiz duas vezes, uma com sotaque e uma sem sotaque. mandaram os dois. Eu sou o único dublador, fora o Stephen Carell, que é o criador, de todas as dublações que autorizaram que fizesse com sotaque. Então, sou o único que eu tenho essa sotaque, é tamanho meio indefinido, é o que você não sabe qual que vai ser. Eu sou o único cara que pode fazer. Cara, é sensacional. Incrível. Muito legal, né? E agora vai sair o segundo filme dos Minions, que é o surgimento do... Estou aqui contando aqui, já divulgando. Vai ser o próximo, que deve lançar meio do ano que vem nas férias, que é o surgimento do Gru. Nossa! Eu faço o Gru Criança. Que é quando ele conhece os Minions. Como que é a voz do Gru Criança? É parecida com um pouquinho assim, mas eles ainda vão mexer no beat, mas é um pouquinho parecida. Olha aqui, ó, Smith, eu já falei pra você que eu não posso te levar hoje. Aí eles vão mexer no beat pra parecer mais infantil. Que do caramba! Maravilhoso. É. Eu não ia te interromper na hora, que você estava falando, mas você falou aquela hora assim, ah, porque você tem que chegar e conhecer o público e tudo mais. E eu estava comentando aqui com você em off que quando eu fui em uma das suas várias estreias de temporada em São Paulo, aconteceu uma coisa muito curiosa quando você chegou, que você não conheceu o público antes. E aí aconteceu um negócio e aí você lembrou de outras histórias. Então vamos nessa, que daí você conta as outras depois. Mas eu sou o rei do furo, é porque essa história que você lembrou, que eu já te contei, é pessoa... Essa eu vi pessoal... Essa você estava? Eu vi pessoalmente. Do menino do braço? Sim. Ah, eu não sabia. Eu estava pessoalmente, porque depois a gente ainda foi para o Camarim, a gente ficou chorando de rir. Foi, é verdade. Foi a galera toda lá. É porque na verdade é o seguinte, eu sou esse cara que eu mexo muito com a plateia, né? Eu digo que a plateia está na sala da minha casa, então eles são meus amigos e a gente vai... Aliás, em janeiro eu estou estreando aqui em São Paulo, meu show novo, é Nossa Família, está só avisando. Janeiro, fevereiro e março no teatro é o Dourado. Já fica sabendo aí, já fica a informação. Caramba, tem muita coisa, né? É, graças a Deus. Bastante coisa vindo. Então aí, assim, eu sou esse cara que eu saio mexendo com a plateia, mas é isso, o humor ele é muito vivo, né? E eu sou o rei da gafe, eu sou o rei do furo. Eu sou capaz de eu estar fazendo... Conhece aquela piada do cara na cadeira de roda? E sai uma pessoa com cadeira de roda que eu sou essa pessoa, assim. Estou falando isso porque já aconteceu. Tá? Só para você saber. Aí, é. E dessa vez era assim, está na plateia e aí eu sempre brincando com a plateia, como é que é teu nome? Não sei o que, vou contar uma história. E aí o cara estava assim encostado na menina, assim. Estava encostado na menina, assim. Como se tivesse abraçado nela, assim, né? Aí eu falei, vem cá. Vocês são namorados? Aí o cara falou, some sim. E ele encostado na menina, assim. Ah, bom. Porque se não fosse, eu ia mandar a segurança tirada aí que tu está aí agarrado nela. O cara falou assim, não, não tem o braço. E levantou. Só tinha aqui, ó. Ele não tinha o braço aqui. Aí eu fiquei assim, porra, irmão. Que merda. E o cara começou a rir. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não vi. Irmão, levanta, mostra para todo mundo que você está rindo que você entrou na brincadeira junto comigo. Para não ficar chato. Aí o cara levantou, ficou só aquele catuco, assim, botei. Com todos os respeitos para o pessoal que tem catuco, não estou debochando, mas aconteceu. Não, mas ele foi maravilhoso. Ele foi maravilhoso. Deu risada pra caramba. Ele só não aplaudiu motivos óbvios. Não, mas eu lembro perfeitamente que, assim, quando você falou, o teu primeiro, foi um milésimo de susto, assim. Na merda. Caralho. Deu para ver na tua cara o caralho. Aí o cara começou a rir. Você falou, agora tu vai levantar pra mostrar pra todo mundo que tu tá rindo comigo. Não, e aí, assim, como o stand-up, o show é uma coisa viva que eu uso muito na plateia, então eu já tomei várias ratadas, assim. E a mulher que dormiu no seu show? Então, a mulher o tempo todo, assim, fazendo show, a mulher é assim, cara, eu puto pra caralho, porra. Pode ter um milhão de pessoas assistindo. Tem um dormindo, você faz pra aquele. Comediante é carente nesse lugar. Tem um cara que não tá rindo, você já fica puto. Por que que tá todo mundo rindo? Nem esse merda não tá rindo. E essa mulher, assim, a primeira fila, assim, ó. Falei, filha da puta, dormi no show todo, caralho. Acabou o show, falei, queria agradecer a todos, inclusive essa senhora aqui que dormiu o show todo, ela sossega. Mas, assim, secou ela. Falei, e aí, gostou? Ela não via. Eu falei, a porra. E aí, a única coisa que às vezes o Bruno tá comigo é que eu falo assim, cara, para, pelo amor de Deus, que eu vou tentando resolver e eu vou piorando a situação, muita coisa. A minha mulher, vai lá, ela fala assim, chega, 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 chega. Passou um pouquinho. Vai, chegou. Aí eu falei, você tinha que ter parado umas três frases antes. O limite tá aqui, será que... Ué, uma vez, eu ia viajar e aí eu fui numa loja de malas. Tava assim. Contam essa, irmão? Se ele já teve essa reação... É, porque essa história é muito escrota. Eu entrei na loja de malas para comprar lá no centro do Rio. E aí, eu tô aqui, ó, de estraidão. Comprar a mala, viajar. Ah, tipo aqui. Aí, tô olhando a mala, tô vendo um cara atrás de mim assim. Essa mala é Tecoro. Eu, porra, eu odeio quando eu tô olhando as coisas, as pessoas ficarem me dizendo preço. Deixa eu olhar, né? Essa outra mala é bem resistente, é galalite, é um plástico. Eu não tava olhando. Essa mala, ela tem multi-rodas. Aí, eu falei assim, irmão, pode falar em português comigo, que eu não sou americano, não. O cara, não, eu tive um derrame. Quando eu olhei... Ah, não, Rassum. Rassum. Juro pra você. Quando eu olhei, o cara teve um derrame, nitidamente tinha tido um derrame, e eu... Por que que eu falei? Não precisa falar em inglês comigo, não. Da onde que eu tirei que o cara achou que eu era americano? Sim, primeira coisa. Eu costumo dizer que é um demônio que se aposta de mim nessa hora, fala assim, fala merda, fala merda, fala merda. Que tem um neurônio, um neurônio. É, que ele dá uma merda lá dentro. Eu falei, por que que eu achei que o cara achou que eu era americano? Eu sei que ele disse assim, ih, foi mal, eu saí correndo dentro da loja. Você vazou, você vazou. Não, vazei, foi mal, cara, foi mal, eu saí correndo da loja. Tipo, que merda que eu vi, por que que eu falei isso? Era só não ter dito nada. Era só não ter olhado. Por que que eu achei que o cara achou que eu era americano? Eu digo, a pessoa sai do chão. A pessoa sai do chão. Vá, o demônio tira ela do chão. Pra me prejudicar sem brincadeira. E as coisas acontecem comigo de forma, uma vez eu fazendo uma peça infantil, início de carreira. Tô aqui pra entrar em cena, tenho medo de macumba, já falei, tenho medo de macumba. Tô aqui em pé, ó, pra entrar em cena. A atriz do meu lado começa assim, hum. E eu, o que que foi? Ela, agora não. O que foi? Ah, é que eu sou médico. E do meu lado, antes de entrar em cena, tá vindo a minha pombageira. E eu, o santo, do meu lado. Eu não sabia o que fazer, eu ficava assim, pai nosso, tá no céu, as antigas, pede, pode ir embora, ela tem que entrar, só não pode voltar. Eu comecei a conversar com a entidade, juro pra você. Sabe, eu entendo que a senhora tinha que entregar, dá uma mensagem pro meu cavalo. Eu falei, não vê onde a senhora. estacionou o cavalo. O cavalo, depois eu descobri o que que era o cavalo. Que ela tá fazendo o bicho. E a menina tinha que entrar, era, acho que era, não é que era, Cinderela. Ela fazia uma das pretendentes. Eu falava, ela, que é que tá nessa cena aí? Eu falo com ela, o que a senhora falou pro cavalo dela, onde guardou, e que não sabia. E aí a menina voltou, ah, ah, eu não consigo entrar agora. eu entrei. Dando uma fala qualquer, ha, 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 a fulana já está vindo. E a menina lá atrás, dando água pra ela, assim, ó. Levanta água na cara, e o cara assim, tá de boa? Já foi? A quantidade já foi? Você vai poder entrar? Juro pra você. Eu disse, caraca, que situação merda é essa aqui? E ela, ah, agora, hum, hum. E eu, eu sabia, aí eu falei pra minha mulher, falei, amor, a mulher baixou o santo, e aí eu comecei a rezar o Pai Nosso, mas como, Leandro, tô rezando o Pai Nosso? Tu deixou a Maria Padilha bem puta da vida, eu falei, porra, mas vamos ver, fazer o que? A única oração que eu conhecia. E ela falou, Maria Padilha que tá não sei aonde, vai embora pra sua casa, deixa a minha amiga entrar em cena. Não, deixei o santo vir. Tu falou do cavalo? Falei do cavalo, aí minha mulher me explicou, falei, ela queria o cavalo da outra, falei, ela não veio ao cavalo, acho que ela deve pegar um táxi, eu não sei. Aí, não, o cavalo é a pessoa que recebe a entidade. Falei, mas ali era a hora de receber a entidade? Desabe, Ou conta aquela do parque aquático. Ah, do parque aquático eu contei no Fábio, que era isso, assim, a minha carreira era como o Robson falou, né? Ah, tá, eu era o Atá. E aí era essa coisa, eu começava a fazer sucesso, assim, em algumas coisas, aparecendo uma coisa ou outra, mas as pessoas não sabiam o meu nome. Eu me lembro uma vez que eu tava dentro do avião e eu era muito confundido com o Otávio Miller. Muito. O Otávio Miller fazia desde Vale Tudo, as pessoas acham que eu tenho mil anos, né? Como o Otávio, que tem mil anos. Mas, não, porque a pessoa fala assim, porra, adorei você fazendo Vale Tudo. Eu falei, porra, Vale Tudo, eu era criança. Eu ia dizer que o Otávio não vale tudo, as pessoas guardaram aquela imagem do Otávio Miller e achavam que eu parecia com o Otávio. E realmente, isso parecia. Quando eu tava de barba e ele também, eu tava mais gordo, parecia. Porque ele continuou gordo. Te amo, irmão. Eu era recém-casado com a minha mulher. Minha mulher fazia peça como atriz também, que a minha mulher é atriz também. Aí, e a gente fazia peça junto e o Reginaldo faria, fazia peça. Faria e fazia? Faria e fazia. E aí, aí eu falei assim, porra, Reginaldo, muito boa essa. Vem comigo. Ele promete dúvida. Caramba. Faria e fazia. É. Aí o Reginaldo falou assim, porra, a gente quer ir lá no Beach Park, mas, porra, consegue a gente ir de graça lá, que é carão. O Reginaldo, não, beleza, fala pro produtor lá que eu vou também. Aí o cara ligou pro produtor lá do Beach Park e falou, Reginaldo Faria tá querendo ir com o elenco da peça dele que tá aqui em Fortaleza aí no Beach Park. Aí o cara falou, tranquilo, vou mandar um carro buscar. Mandou uma limusine Del Rey, nunca vamos esquecer. Era uma limusine Del Rey, transformada numa limusine pra gente ir. Quando chegou lá, o Reginaldo falou assim, não, não tô me sentindo bem, não. Aí, tipo assim, não tinha mais ninguém famoso. Era eu, a minha mulher, a galera, tipo, da técnica e aquela limusine que era pro Reginaldo entrar. Eu falei, Reginaldo tá com dor de barriga, ele não vai poder ir. O motorista já entrou meio puto, tipo, ah, tá. Entramos no carro, eu falei, cara, vai chegar lá, vai dar uma merda, porque o carro vai mandar a gente pra aquele lugar, vai botar a gente pra fora. Eu chamei o Reginaldo, o cacete a quatro. Quando abriu a porta da limusine que tinha um, toda aqui assim, os bonequinhos do Beach Park esperando, pá, 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 a bandinha e o caralho a quatro que abriu a limusine. Falei, caralho, e agora? O cara vai esperar o Reginaldo não faria sair. Eu já saí do carro, assim, oi, em direção ao carro, falou assim, Otávio Miller, que prazer te receber aqui. Eu falei, cara, prazer é todo meu, tô muito feliz de estar aqui, mas o Reginaldo passou mal. Tudo bem, o importante é que você veio com a sua família, com seus amigos, tudo de graça. Eu passei uma tarde inteira. E de repente a sua esposa era casada com o Otávio Miller. Do nada, pra ela, Otávio Miller até o final. Todo mundo só podia me chamar de Otávio, era camarão de graça, era whisky, tudo. Tinha um negocinho de botar a mão, assim, no final, botei, assinei Otávio Miller. Tá lá, não sei, deve ter tirado depois de contestar, deve ter jogado fora quebrado, qualquer coisa. Eu sei, tirei foto com os bonecos lá, pro cara botar no mural. Aí, quando passou tudo isso, depois eu fiquei amigo do Otávio, encontrei o Otávio, ó, o dia que você for no Beach Park, você vê uma foto minha, escrito Otávio Miller, aceita. Ele falou, eu nunca vou em parque aquário que eu não gosto. Eu falei, então tá ótimo, lá no Beach Park, eu sou o Otávio Miller, tá? Eu contei essa história, aí eu contei no Fábio, ele adorou. Até o Otávio morre de rir a história. Depois disso, você voltou lá como Leandro? Nunca mais voltei. Então fica aqui, a oportunidade do Beach Park chamar. Beach Park, me chama, me chama que eu vou, me chama que eu vou. Hoje eu já tô cabendo, até nos escorrega aí, vai ser tranquilo, não vou entrar lá, não vou dar problema pra ninguém, mas era muito bom, porque eu acho que era bom, mas depois aí. Tem umas coisas que a gente, quando fica mais difícil de fazer, sabe? Não é nem por mim não, porque eu sou um cara que eu tiro foto, dou autógrafo. Hoje em dia a gente não tá podendo fazer selfie, né, por causa do Covid e tal, então tá um saco isso. Mas eu falo, quem me conhece sabe, eu tiro foto, dou autógrafo, autógrafo a gente não dá mais, eu tô até desaprendendo a escrever. Era a única coisa que você escrevia na vida. Exatamente, era autógrafo, mil beijos, dou amigo, Leandro, agora não, porque agora é tudo selfie, né? Mas, por que eu comecei a falar isso? Gagar, velho da porra, esqueci por que eu comecei a falar isso. Calma, volta. Meu Deus. Eu tava falando de foto, hoje em dia a gente não faz mais isso. Que tem muita coisa que você não tem tempo de fazer. Ah, que aí assim, eu não faço às vezes por causa da minha família, por exemplo, a gente quer sair pra ir num parque assim e tudo mais, só que o pessoal te solicita tanto, e eu sou um cara que vou, que acaba não curtindo a minha família, então tem muita coisa que você deixa de fazer, shopping, tudo. Ah, por isso também que você foi morar fora? Não, morar fora na verdade foi uma oportunidade, eu sempre tive vontade, eu sou um cara que eu amo viajar, é o trabalho que eu gosto de viajar. Então eu gosto de ter experiências, e assim, eu já tinha morado nos Estados Unidos, eu queria proporcionar isso à minha filha, para a minha mulher. O Rio de Janeiro tá muito perigoso, segue sendo muito perigoso, aliás, né, por motivos diversos, né, então a minha filha tava entrando na adolescência, agora já é uma mulher, vai fazer 22 anos semana que vem, mas... As nossas filhas... Nossas filhas, tem essa idade. Nemidade. 22, né, pois é. E aí é uma coisa assim, eu falei, vou levar pra lá, pra ela poder aprender uma linha, minha mulher pra aprender a língua, ela não quis, né, mas aí trabalha, a gente tem negócios lá, eu vivo lá e aqui, eu moro lá, hoje o meu CPF, o meu CEP é lá, mas assim, não adianta que, durante a pandemia, o período que eu não podia vir pro Brasil, foi um dos momentos mais tristes pra mim, de... Eu gosto de morar lá, mas eu gosto de estar sempre aqui, trabalhando, fazendo as minhas coisas. Como é que é normal de vir pra cá? É, dois meses aqui, três meses lá. Porque você entra em cartaz também. É, às vezes três meses aqui, dois lá. Agora, esse ano de 2022, 21, 22, né? 22. Tô perdido, né, essa porra da pandemia, fodeu a gente. Eu vou ficar praticamente o ano todo aqui, porque todos os projetos andaram, e eu vou ter que... E ficaram acumulados pra 2022, né? Tem série, tem filme pra caramba pra fazer. A sua filha, ela tá seguindo o ramo artístico também? Esse filme que vai estrear agora, ela faz a minha filha. Não acredito. Minha filha é atriz também, fez tablado e tudo mais, fez uma série comigo na Globo, e agora... E olha, eu nunca fui eu convidei, tá? Só deixar bem claro aqui, não é quem indica, porque eu sempre falei assim, ó, quer chamar, chamei vocês, porque eu sempre falei pra minha filha, não adianta ser eu que chamo você, a gente tem que vencer, eu posso até dar uma ajuda, mas assim, se eu ficar te apadrinhando, isso não... Mas as duas vezes... Não quer dizer que ela... É, o Paulo Cursino chamou ela pra fazer a série, que depois acabou, ele nem continuou escrevendo, mas a cara do pai na Globo, o Paulo Cursino falou assim, cara, eu queria que tua filha fizesse, a Melmaia fazia a minha filha, ela fazia a amiga da Melmaia. E nesse filme que vai estrear agora, que é Amor Sem Medida, a Pietra faz a minha filha, a filha do meu personagem, que é um personagem de baixa estatura, vocês já entenderam o que eu quero dizer com baixa estatura, é que eu não posso falar mais a palavra, que hoje realmente não é correto. Então, ela faz a minha filha, então ela tem cenas lindas, minha filha é ótima atriz, mas ela tá trabalhando agora, vai fazer caracterização pro cinema de efeitos especiais, então ela tá indo com outro... Lá em Miami, em Orlando. Não, tá em Orlando, tá indo pra Miami agora, ou Nova York, ainda tá na dúvida, ainda tá vendo qual que ela vai, a gente quer ir pra Miami, que é mais perto, pra não ficar com o celular. É, lógico. É, exatamente. Ó, a gente tá com algumas coisas aqui na plataforma, viu, minha filha? Vamos ler aqui as mensagens. Primeira mensagem do canal Cortes, salve, salve, boa noite meninas, boa noite Rassum, Cortes aqui. Rassum, você é um ex-gordinho, lembro que quando emagreceu muitos falavam, agora perdeu a graça e você continua excepcional. Quais situações você passou por ser GG e como você se dava com isso? Você é a inspiração. Ah, eu fico muito feliz de ouvir que eu sou uma inspiração, é, e eu acho que hoje em dia, inclusive depois da, desse evento que a gente ainda tá vivendo, que é esse momento das máscaras, da, da pandemia, né, desse vírus escroto que a gente não vê a hora que acabe, e vamos nos vacinar pra que todo mundo se vacinando e usando e cumprindo as regras pra que isso acabe o mais rápido possível, foi comprovado que a obesidade por si só já se transformava num grupo de risco. Sim. É, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, que foi o meu caso, que eu fiz, eu fiz porque foi um dos recursos, foi o recurso que funcionou pra mim, mas não necessariamente a bariátrica é a solução milagrosa. E nem é fácil como muita gente pensa que é uma solução que, ah, fez a cirurgia é fácil. Pelo contrário, né? É extremamente difícil. pós é bem rigoroso, né? Pós e o durante, porque você, a cirurgia, ela é 30% do processo. Os outros 70% são a sua cabeça. É, existem muitos históricos de pessoas que acham que operam e, assim, agora posso fazer o que eu quiser. Não, não pode. Você volta a engordar, sim. Se você pegar uma lata de leite condensado e virar, você desce. Aquilo desce. E você está se enchendo de caloria e acabando com a sua saúde. Existe a autossabotagem. Existe a não identificação diante do espelho. Você olhar e não ver o corpo do jeito que você está. Eu, até hoje, o Bruno é testemunha, eu falo assim, olha para que o gordo vai passar. Porque você ainda se vê em outro tamanho. E são sete anos que eu completo dia 1º de novembro agora, semana que vem. Eu completo sete anos de operado e, até hoje, ainda, se você me mostrar uma camisa, eu falo, não cabe em mim. Eu pego e está grande. Você jura? Então, é um trabalho psicológico muito forte que você tem que fazer. De reidentificação. De reidentificação. Então, eu digo para você que tem um familiar que decidiu pela cirurgia ou que decidiu mudar, mesmo não sendo através da cirurgia, sendo através de reeducação alimentar. Eu faço parte de um movimento que se chama Saúde Não Se Pesa. Esse movimento, ele é muito legal porque o nosso lema, que eu já sou desde 2018 que eu estou junto com eles, que a gente justamente traz essa consciência, que o único padrão que importa, a gente fala de padrões, na internet, nas redes sociais, mas o único padrão que importa é o padrão da saúde. Então, você não emagrece para você ficar bonito, gato, porque não necessariamente você vai ficar bonito, gato ou bonita, gato. Você emagrece para sair da zona da obesidade mórbida. O que eu tinha era obesidade mórbida. Quando você fala mórbido, é a proximidade com a morte. Você tem uma obesidade que pode levar a morrer. Então, isso não pode ser mais engraçado do que viver. Sim. Então, quando a gente fala que no saúde não se pesa, procure um especialista e ele vai, esse especialista, vai dizer para você qual o melhor caminho. Olha, há uma reeducação alimentar, mudar seus hábitos, praticar um exercício. Ah, mas eu só como salado inteiro e engordo. Então, você tem que ver como é que está a sua queima calórica, você tem que ver como é que está o seu metabolismo, às vezes você tem que ir aos seus hormônios. Qual é o problema? Não necessariamente, pera aí, existem casos de pessoas que não chegaram no índice do IMC para operar. Então, o que elas fazem? Elas comem mais para engordar para poder operar, achando que essa é uma solução. Quando, na verdade, isso não é uma solução. Você está se fazendo mal, achando que vai operar e vai te fazer bem. Quando, na verdade, você tem que mudar são os seus hábitos mesmo. Eu tentei todas as dietas, você pode imaginar. Todas, todas. Até que chegou um momento que o meu metabolismo parou, eu cheguei nos 40 anos, e eu falei, cara, eu preciso mudar minha vida. Já era uma coisa que você almejava faz tempo? Não, eu não tinha isso. Foi o André Marques, que é tão cagão quanto eu, é como se fosse um irmão para mim. Ele fez a cirurgia com o mesmo médico que eu e um ano depois eu fui na casa dele e fiquei chocado. cara, como é que você teve coragem? Você sempre falou que você tinha medo que você não ia fazer. Falei, cara, esse cara me convenceu, eu vou te levar lá. Ele falou, não, eu não quero operar, André, sabe que eu sou cagão. Ele falou, consulta que você vai sair com a cirurgia marcada. Eu saí com a cirurgia marcada, eu estava fazendo uma novela que chamava Geração Brasil na época, e acabou a novela no dia 31 de outubro, ano que vem faz 7 anos que eu faço novela. É, semana que vem, domingo que vem. E no dia 1º de novembro eu me internei e operei. E 7 anos agora que eu perdi 65 quilos. Aí eu tive um reganho satisfatório, que eu estou muito feliz, um reganho de 10 quilos porque eu fiquei muito magro. Hoje eu estou num tamanho que eu quero, mais malho todo dia, caminho todo dia, melhorei minha alimentação. Mas existem várias etapas que você tem que passar. E não adianta você querer pular nenhuma. Nenhuma etapa tem que pular. Porque se você pular, você vai se ferrar ali na frente. Você se cobra muito diariamente por conta de exercício e alimentação ainda? Eu encaro o exercício que as pessoas começam a dizer assim, ah, agora o Rassum virou malombeiro. Não. Eu odeio academia, odeio fazer ginástica, odeio. É mesmo? Odeio. Odeio. Você vê o leão levantar? Tipo, caralho, vou malhar. Ele levanta para comer. Ele não fala assim, caralho, hoje, sete horas, não, levanta. Tipo assim, não, não, corrida à toa. Não, ele corre porque tem. Para caçar. Um negócio para caçar. Então assim, eu sou esse cara. Só que assim, o que eu cheguei à conclusão, eu preciso malhar. Porque quando você emagrece muito, você perde inclusive o equilíbrio. Porque você é mãe, você sabe o que eu vou te falar, você já ficou grávida. Quando a gente fica grávida, a gente muda o nosso centro de gravidade. Total, você muda o jeito de andar. Quando sua filha nasce, você fica até achar o seu ponto de equilíbrio, fora que a tua musculatura, ela fica flácida. Então eu tenho que malhar para manter o meu equilíbrio, equilibrar o meu corpo, e para que eu possa ter uma saúde para os meus ossos mais duradouros. Duradoura. E até a mente também, né? A minha mente, o meu andar, que era assim por causa da minha base, acertar o andar. Então eu passei a encarar a ginástica como um remédio que eu sou obrigado a tomar. Igual tem gente que tem que tomar remédio para o resto da vida, o meu remédio para o resto da vida é praticar exercício físico, seja um esporte, seja caminhar, seja às vezes, hoje eu estou sem tempo, vou lavar meu carro. Lavo o carro, já é o famoso tapago. Que eu acho essa expressão, eu tive um programa com esse nome na TNT, mas a expressão tapago da academia, eu sempre achei meio boba, meio tipo, é, tapago. Mas esse tapago, você levar para o seu subconsciente, funciona mesmo. Que é tipo assim, cara, hoje eu quero comer pizza, malhei, fiz minha pasta, essa pizza está paga já, vou comer. Aí você come sem culpa, você come sem culpa, aí você aprende a comer, tipo assim, aprende a ter limite, que o obeso, ele não tem limite. A obesidade mórbida, e entendo isso da melhor forma possível que eu vou falar, a obesidade mórbida, ela é como fosse, ela é uma doença já, desde 2013, ela entrou como uma doença que não tem cura, a obesidade não tem cura, ela é uma doença, como é que chama? A palavra também foi faltando, quando é uma doença que você, é igual a diabetes, que é, ah, esqueci, é uma doença que não tem cura, mas você trata ela, você pode tratar a obesidade, e o obeso, ele olha para a comida como se fosse uma droga, por isso que existem muitos casos de pessoas que emagrecem através da bariátrica, ou mergulham na bebida, ou aumentam o cigarro, ou droga, por quê? Porque você quer compensar aquele prazer. Crônica a palavra. Crônica, doença crônica. Eu estava aqui. É uma doença crônica, obrigado, Yasmin. Ela não prestou atenção nos últimos dois minutos. Não tem problema. Eu estava nervoso aqui também, criança. Doença crônica, que não tem cura. Todas as conexões mentais da IASA. Gente, eu falo tanto sobre isso, por que eu não estou conseguindo agora lembrar a palavra? Uma doença crônica, que não tem cura, mas tem tratamento. E você tem que ter um acompanhamento de vários profissionais para que isso não aconteça, para que você não tenha, tipo, emburaque na bebida, emburaque na droga, ou emburaque no cigarro. Porque você vai para outras coisas que vão te deixar essa euforia que a comida te trazia. Então, é isso assim. Eu fico muito feliz de ajudar muita gente. Eu sei que eu ajudo muita gente com esse meu tratamento. Eu sei que o meu emagrecimento incomodou muita gente, porque nós... O ser humano, geralmente, ele não curte a tua vitória, né? A gente não escuta ninguém e fala assim, caraca, tu viu a Cris? Caraca, ganhou um monte de dinheiro. Que maneiro, né? Tu viu a Cris? Está fazendo um filme, caramba. Perdeu o dinheiro aí. Isso aí sai matéria, né? Mas... Então, a gente não torce muito pela vitória. E o que acontece com isso, assim, muitas pessoas que estão fora do peso têm medo de fazer a bariátrica. Então, é mais fácil dizer assim, está vendo como é que o ração ficou feio? Por isso que eu não opero. É mais fácil falar isso do que tomar a coragem. Está vendo? Emagrecer ou perder a graça? É mais fácil falar isso. Quando, na verdade, não é assim. Você tem que pensar na sua saúde, na sua família. Eu tenho uma filha de 22 anos que eu quero acompanhar a vida dela muito. Eu tenho um casamento de 23 anos que eu quero ser muito feliz. Eu quero que dê mais 50 anos aí junto com essa minha mulher maravilhosa que eu tenho, né? Talvez o Paulo não vai estar aquela coisa... Mas a gente vai estar ali trabalhando, entendeu? Eu tenho muito remédio para isso já. Aquela encostada morna, já está tudo certo. Não tanto que não incomode ela quando estiver transando. Ela já falou para mim que tudo bem. Está conversado isso já. É, não. Ela comprou um negócio e faz... Não entendi o que é aquilo. Beijo, amor. Te amo. Quer trabalhar para caramba ainda, né? Quer ter muitos papéis. Muita coisa. E quero estar bem. Tem mais uma mensagem? Tem, tem. Para caramba aqui. Bom, a gente tem uma propaganda aqui da Royal Care. Mandou Quem ama um batom líquido e máscara, cílios, realce ainda mais a sua make. Conte com a Royal Care em todos os momentos. Conheça em royalcare.net.br Alta pigmentação, volume e textura com fragrância deliciosa. Super cupom, desconto Vênus. A gente ama desconto para os nossos viajantes. Então vamos lá. Muito bom. O cupom é VENUSPODCAST tudo maiúsculo, tá, galera? Entra lá na Royal Care. O Instagram deles é... Eu sofri um café quente aqui. Não, 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 não. Não é não o café, não. Eu tava com o cigarro eletrônico que eu tava falando. Eu tô escutando um barulhinho que eu falei, mano... O meu cigarro é eletrônico. Ó, entra no Instagram deles é Royal Care. Então vamos soletrar. R-O-Y-A-L-C-A-R-E Underline Oficial. Royal Care Oficial. Entra lá, faz a sua compra e usa o seu cupom VENUSPODCAST. Perfeito. Agora a gente tem uma mensagem aqui do João Pedro Mota, que inclusive ele já esteve aqui. Olha lá, primeiramente parabéns Iaz e Cris. O Vênus está cada dia melhor. Valeu, João. Valeu. Saudades de você, viu? Rassum, eu adorei o filme Tudo Bem no Natal que Vem na Netflix e você disse sobre ele ser sucesso em vários países. Como tá sendo ser famoso fora do Brasil? Fãs de fora, etc. Acontece, acontece sim. Outro dia eu tava num restaurante com a minha esposa e aí a menina que tava me atendendo ela ficava falando assim é engraçado você vem muito aqui e não, por coincidência era a primeira vez que eu tava ali eu falei não, primeira vez que eu tô vindo aqui era um rosto familiar mas em inglês, né? E eu falava assim gente, se fosse uma brasileira eu ia falar é porque já também dei essa ratada eu falava assim eu tava trabalhando na televisão a pessoa fala não, pô tu era meu amigo de colégio, não lembra? A pessoa fica meio puta assim e aquela coisa que a gente aprende que nunca a gente deve falar que eu tava trabalhando na televisão pra pessoa falar não, mas não vejo televisão não é daí que eu te conheço não então a gente não fala é coisa da vida aí eu fiquei falando assim não sei, não sei daqui a pouco eu falo assim oh my god oh just another christmas que eu filme em inglês chama just another christmas é um bom nome é um bom nome, né? em japonês é oh não sei mentão é em árabe em árabe mas enfim aí ela falou assim just another christmas eu falei aí ela caraca, eu assisti o filme eu adorei e tal não sei o que George, George que era o nome do personagem aí pediu pra tirar foto e tal mas ainda é muito esporádico porque é isso, assim é difícil eu tenho muita mensagem no instagram de pessoas de outro país muitas eu não entendo porque vem em árabe vem tudo mas isso é muito bacana você ter uma galera que curte teu trabalho saber que teu trabalho tá mais do que isso saber que o Brasil tá na tela em 190 países isso é um orgulho tremendo demais dos nossos profissionais que a gente faz com isso aqui a gente faz o que Hollywood às vezes não consegue fazer com isso aqui de dinheiro não é de rola que eu tô falando é de dinheiro é verdade nós somos incríveis e o Cursino ele tem um olhar pensei nisso agora muito foda do que funciona é impressionante 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 por isso que eu chamo ele de minha voz porque ele sabe exatamente como eu vou falar ele sabe exatamente como eu vou colocar aquela piada como eu vou agregar aquela piada ele escreve muito bem pra mim e ele contando que esse roteiro ficou na gaveta há muito tempo sim muito tempo porque ninguém acreditava que um filme natalino porque o filme natal é coisa de americano que é neve e tudo romance aventura papai noel e assim a nossa realidade tem papai noel até eu vi um meme ontem maravilhoso halloween é uma invenção americana aí o cara botou assim porque o natal nasceu em osasco e é verdade natal também é uma coisa até a cor do papai noel e tudo isso a roupa do papai noel pra gente não é então assim a gente aqui a nossa realidade vocês já são de São Paulo eu sou do Rio é aquele calor aquela pizza embaixo do sovaco criança mercado lotado não é aquela coisa tem aquele início é maravilhoso então é o nosso natal é o caos é o caos e aí assim o Cursino apostava muito nisso e também dizia esse filme é do Rassum esse filme é do Rassum esse filme é do Rassum e cara eu recebi com o maior prazer e foi incrível fazer foi uma delícia porque eu vi muito da minha família ali naquele natal acho que esse é o grande lance do filme a gente se identifica aliás a história do tio com o peru é uma história da minha família que eu contei e o Cursino colocou no filme que era o tio que abrigava com a família pegava o peru eu que trouxe o peru vou levar embora ele levava embora várias vezes a gente passou comendo macarrão com salchicha porque o tio levava o peru embora ficava puto falava de política ele era brisolista doente uma briga de brisolista lá em casa ele pegava vou embora com o peru pegava o peru botava embaixo do braço e ia embora bêbado levava o peru embora a gente não, a gente levou o peru é, a gente faz uma macarronada é macarronada com salchicha tanto é que eu falo no filme assim pega o macarrão bota o salchicha você é criançada, adora porque era assim era uma referência sua caramba, não sabia é muito legal porque assim é de repente a gente não tem na família o personagem em si mas a gente tem a situação é a gente tem potencial a gente vai identificando é o tal do humor de identificação que eu digo assim eu acho que e os meus stand-ups são assim os meus filmes são assim eu brigo por isso a gente tá pensando projetos sempre com essa eu sempre penso meu projeto assim é, identifica porque se não identifica eu não vou fazer não é pra mim identifica eu vou contar uma história aqui você também já passou por uma situação em que você sem querer deu um agafe foi falar com uma pessoa não viu que a pessoa era cega foi fazer uma pergunta pra uma pessoa a pessoa não falava e você achou que a pessoa não tava debochando de você na verdade a pessoa era surda a Fernanda Gentil esticando a mão pro cara pro cara todos nós quando a gente se identifica a gente não se sente oprimindo a pessoa isso podia acontecer já aconteceu com você ou se colocando como superior coisa que eu mais amo no meu show no meu time quando a pessoa fala assim cara, igual assim lá em casa cara, tem a história da minha mãe obrigado meu amor que é com café quente inclusive que é a história que eu conto no meu show essa estourou que é a história do café que arrebentou arrebentou na internet sem prometer exatamente e é uma história que aconteceu realmente mas as pessoas falam assim cara, parece que tá falando da minha mãe não é que eu tô falando da sua mãe tô falando de mãe e quando a gente fala de mãe muitas histórias vão ser similares muitas histórias vão todo mundo tem uma história de você não é todo mundo você não vai na festa de fulaninho não quero você andando com fulano a última vez que eu falo se eu tiver que me levantar daqui quem já não passou isso quando a gente chegar em casa quando a gente chegar em casa a gente conversa se eu for no teu quarto e achar vou esfregar na tua cara exatamente você não gosta mais da sua mãe o dia que eu morrer toda mãe fala isso já vi minha mulher falando isso pra minha filha ah, o dia que eu não estiver aqui pra catar tuas coisas uma hora eu vou sumir uma hora eu sumo uma hora eu sumo uma hora eu sumo era direto uma hora eu sumo, hein aí você quero ver minha mãe era assim total quem não tem essas histórias? então você se identifica aí eu peguei a história de um café que aconteceu porque ela achava que criança não tomava café conta essa aqui mesmo que já tenha rodado a internet toda precisa ter aqui essa daí vou contar de forma diferente só pra não ficar igual minha mãe cismava que criança não tomava café só ela tava na casa de uma tia muito rica tinha muito dinheiro e cara foi um jantar aquele jantar com um talepa porra um monte de comida uma coisa que eu não gostava mas eu tava ali comendo aquilo com um godo de cu aquelas comidas horrorosas de rico mas tava chique porra botei aquela roupa sabe a roupa da missa e a minha mãe odiava essa tia odiava de tipo não gostar mas ela queria ir lá pra falar assim Deus não dá as a cobra né olha casa linda mal gosto do porra que tem tem dinheiro mas não sabe usar minha mãe adora minha mãe é dessa geração que falava mal fofoqueiro caralho te amo mãe mas a minha mãe era fofoqueira pra caralho era ou não é é que agora ela não tá mais escutando direito parou um pouco a fofoca tadinha escuta bem sim fofoca ela escuta um beijo pra qual o nome da sua mãe? dona Leda dona Leda um beijo pra senhora te amo mãe um beijo dona Leda e aí ela aí tinha essa história de que ela não queria que eu tomasse café aí eu tava lá rolando aquilo tirar a comida acabou a sobremesa tirou a sobremesa porque rico também tinha uns cocôzinhos assim é um bombonzinho e eu gordoso queria comida comida mesmo aí na hora que veio o café eu falei cara vou fazer a refeição toda aí a minha tia assim café, café, café passou o banho eu falei assim café a minha mãe a minha mãe do outro lado a minha mãe não tava preocupada com nada ela não queria que eu fizesse merda ela só ficava tentando me olhando tentando na mesa a mãe tem aquela coisa que foi assim você tem que entender eu acho que como puta quando a gente não entende mas não dá pra entender as vezes o que vocês fazem ela fica assim e eu ficava assim e ela quando eu falei queria o café e eu ficava oi aí quando ela viu como tava entendendo ela com um tom que só mãe sabe que assim você vai tomar café? aí eu falei não a tia ofereceu quando tomar café aí ela falou não que eu tô achando engraçado mas já não tô eu falei cara eu fiz merda aqui nem vi fiz uma merda do nada não que eu tô achando engraçado você não toma café sabe por lá você vai tomar café aí a tia falou assim deixa o garoto ela falou a tia que ela não gosta nós nos metemos na educação você não toma café você vai tomar o olho parecia que tava escorrendo sangue já assim eu falei quer saber foda eu vou morrer mas vou tomar esse café eu quero saber que porra eu falei vou tomar café sim mãe eu gosto sim hum café aí mãe tem um poder que ela consegue achar um momento em que ninguém tá te olhando e ela fala tipo morcego é tipo morcego só é um sonato só o filho escuta pode ter um milhão de pessoas mas ela fala baixinho uma coisa assim pode conversar só você escutou que é o anúncio da morte cada mãe tem um diferente é verdade pode conversar pode conversar só você hum aqui dentro chega do eu eu fiz ah foda-se eu morrer eu vou tomar um café quando trouxe o café é que eu entendi a merda que eu fiz não é esse café que já vem na temperatura da gente beber que você já traz bacaninha não é aquele café que era feito no bule da caldeira da bruxa do demônio e a pires era quente a xícara eu não conseguia segurar eu ficava assim ó era o árabe esse não? não o café? devia ser eu não senti sabor durante um ano na minha vida porque quando eu peguei aqui que eu vi que eu fiz merda eu comecei aqui com café peguei a colherinha e ficava assim ó quase entrou no papel eu ficava aqui ó minha mãe ali olhando pra minha cara porque ela sabia que ia dar merda e eu ficava aqui ó e a minha mãe olhando e eu não olhava pra minha mãe porque o filho também tem essa coisa quando ele faz merda e ele sabe que ele fez merda porque ele desobedeceu ele já não olha mais não mantém o contato visual é ele passa por aqui ó nunca mais quando eu olhar pra mãe passa aqui ó a mãe já mais ele não olha aí teve uma hora que o olhar da minha mãe tava tão escroto pra mim uma energia tão pesada botasse um termômetro dava 40 graus na minha mãe que era na testa era botar aquele termômetro que a gente tá usando aqui que é 40 graus aí eu fiz assim o que foi mãe? aí ela bebe! ela tava esperando esse momento esse momento que deu pra cruzar o olhar com ela pra ela mandar o bebe! aí eu falei assim vou beber tô só esperando esfriar ela não 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 quer café? café se bebe quente bebe! aí eu dei uma golada quando eu vi a golada cara eu vi Deus porque aquilo tu não sabe o que é que tu deu com aquele café na boca e ela ficava assim engole de novo aquele sonato só pra você você engole se cuspir eu tô socando tua boca quebra os teus dentes se cuspir se eu sujar a camisa eu vou arrebentar tua cara aí eu engoli aí queimei a boca inteira que você fica com aquela língua grossa de boi e dá pra lixar uma unha e ela assim engoliu tá bom o café bebe mais bebe o café todo vai beber o café todo você gosta de café né? bebe o café bebe o café eu bebi ela entrou no carro e me enfiou a porrada mas foi onde eu aprendi esquiva ela estava mais condição de cima enchendo o banco de trás assim ó fugindo do tapa que ela aprendava porra e por aí vai minha mãe tem várias histórias várias histórias de carregar na rua eu andando com ela na rua eu gordinho um cachorro eu falei que eu sou medroso eu tenho medo de tudo cachorro vindo na minha direção eu me escurei ela falou o que que ela tá com medo do cachorro? vai passar a mão no cachorro não tem medo de cachorro o cachorro fugiu com medo da minha mãe eu falei o que eu tô com medo da senhora o cachorro tá com medo da senhora e o cachorro fugiu uma vez ela falou essa coisa de eu vou te bater eu vou te bater e se correr é pior né? e eu corri ela escorregou no tapete da sala caiu quando eu olhei pra trás que eu vi que a minha mãe caiu eu falei estou morto isso é sacanagem eu gordinho mesmo pulei o muro de casa fui pra casa da minha vizinha eu fiquei tipo em asilo mesmo assim asilo político asilo político eu falei do que ela disse pelo amor de Deus não deixa a minha mãe vai me matar aí eu ficava assim medidinha fica calma tira ele daí era tipo uma pessoa assim ele está cercado eu fiquei dormindo na casa da vizinha dois dias até sarar a dor da minha mãe e eu botar a bacana a sorte é que eu caí que eu ia te matar porque eles vão apertando o dente vai secando tamanha raiva nossa é verdade é que hoje em dia a gente pode denunciar antigamente a gente não tinha onde denunciar minha mãe não tomava e foi pronto a gente filma ela dá uma merda do caralho passa no RJ no SBTV naquela época vai filmar nada a gente apanhava e falava não mereci mesmo uns 10 dias depois não mereci mereci e vai brincar nem doeu nossa nossa essa Havaiana que tem aqui primeira tatuagem que eu tive era a sandália da minha mãe Havaiana a gente brinca a gente brinca aqui que coragem é quando a mãe falava assim e se eu ouvi mais um pio e a pessoa falava pio pô isso era macho isso era isso era nunca tive essa coragem eu apanhei muito muito eu fazia muita merda eu tinha muita área pra minha mãe acertar porque eu era gorducho então a minha mãe onde ela mandasse acertava aí só tinha uma regra não bate na cara é não batia na cara ela tapa pelo corpo inteiro então não podia bater na cara na cabeça nunca é nunca e não 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 porque ela leu uma vez que um pai bateu na mão da filha e aí estourou a musculatura a criança ficou com a mão com um probleminha então minha mãe não batia na mão minha mãe batia em tudo que eu deram lugar aí quando eu sentia que a minha mãe tava com essa porrada eu metia a cara no meio pra bata na minha cara aí ela eu não dei naquela cara você que vem com a cara na minha mão eu fazia de propósito agora hoje em dia seria fácil que era só inventar umas fake news de outras partes do corpo que bateram e deu merda exatamente eu tava mandando as mensagens no whatsapp da mãe não pode nenhuma bateu no ovo deu merda bateu e quem bate em tal lugar poucas pessoas sabem mas pode pegar uma doença fatal também porque hoje em dia vale falar qualquer merda né gente não bate enquanto tiver carregando o celular que explode explode exatamente pega fogo na casa eu caí na minha época tinha a Kombi com os palhaços que roubava criança não vai na rua tem uma Kombi cheia de palhaços o homem do saco a Kombi dos palhaços eram as fake news na época o homem do charuto vai te pegar e tinha um homem do charuto na minha rua eu morria de medo do homem do charuto toda vez que o homem do charuto é esse aí ele tinha a cara que roubava a criança mesmo tem mais mensagem vamos encerrar porque a gente precisa encerrar vamos lá é verdade que é esse eu tenho que encontrar o cocino não não vai falar o Léo aí que eu vou ver o que tem mais peraí tá bom o Léo Freidenson mandou salve salve podemos mudar esse nome já Freidenson Freidenson Léo Freidenson que episódio da hora de assistir você tá vendo ele veio te mandar um elogio que episódio o que que episódio da hora de assistir parabéns aos envolvidos Rassum você teve algum contato com o Steve Carell durante meu mavado favorito você chegou a conhecer ou falar com ele como o estilo de comédia dele serviu de referência para a sua carreira principalmente The Office thanks mandou tudo aqui cara fodaça assim eu acho ele pra mim hoje da atualidade é o meu comediante predileto Steven Carell eu tive a gente ia se encontrar no lançamento do filme em cima da hora por motivos contratuais na época eu trabalhava na Rede Globo eu fui proibido de fazer um evento dentro da Universal Studios e acabei não conhecendo ele pessoalmente mas ele é minha grande referência de comédia The Office pra mim é uma aula com ele eu sei que o original nem é com ele é o inglês o primeiro é do Steven do do Rick Gervais mas ele é inigualável não tem não tem o estilo dele todo esse a comédia que ele faz que é do Tadinho e do Loser é a comédia que eu escolhi fazer pra minha carreira então ele pra mim sim tem alguma coisa no olhar ele tem uma coisa do Tadinho do Tadinho da vítima então você sempre um olhar triste um olhar triste um olhar do palhaço triste e o palhaço que é o que sofre o palhaço que é o colorido é o que pinta lágrima no rosto temos outro aqui Chat Joga TV salve salve viajantes boa noite meninas e ração conversa sensacional uma das vezes que mais ri na minha vida foi assistindo Nós na Fita ao vivo eu te encontrava com frequência aqui nas minhas redondezas perto do Caio Martins tinha uma foto com você na saudosa padaria Dona Leda no Largo do Marrom onde eu morei eu morei ali no pé pequeno um beijo saudade Niterói era ali a padaria Leda tem o nome da minha mãe inclusive você sabe que eu tinha acabado de começar na comédia e vocês me jogaram no palco do Nós na Fita você lembra disso? lembro meu Jesus sobe aqui e faz é meu Deus não eu lembro você arrebentou duas mil pessoas na plateia você arrebentou nossa foi muito legal foi muito legal mesmo foi acho que foi aqui naquele Halls da vida foi isso foi 2008 2009 por aí por aí e se arrebentou foi muito bem aliás eu sou muito seu fã e da Yasmin também acabou de me conhecer então pois é mas agora já sou é nóis eu sou sua é nóis demos conta de todas as mensagens temos que liberar Leandro Hassum porque ele tem um jantar tem um jantar com o cara que escreve pra mim não posso fazer merda com ele se fosse qualquer outra pessoa ia falar foda-se mas como é o cursino eu posso estar acabando nesse momento com o próximo sucesso de penitenia nacional eu não vou fazer isso é possível que a gente converse sobre isso exato então eu falei pra ele assim cara cursino você já parou pra pensar que se você que não vai te acontecer nada Deus que me livre mas se você morre onde que vão ficar os próximos sucessos do cinema nacional mas já tem um legado né mas não vai morrer não tá não é muita coisa pra mim pelo amor de Deus preciso muito de você treina alguém aí meu filho não mas tá vindo uma geração muito bacana também treinada por ele mas o que o cursino tem é esse entendimento do que é o humor popular do que as pessoas querem ver isso realmente ele é inigualável isso é o seu fã irmão e histórias sensíveis ao mesmo tempo ao mesmo tempo o humor pra ele sempre tem que ter um pé na realidade nesse lugar de contato então eu como eu gosto de fazer agora vamos ver se ele assiste o meu e me dá um voto de confiança como é o nome? socorro socorro vou assistir e vou dizer pra ele aí fala assim ô cursino porra me bota pra fazer uma pontinha do teu filme aí quando estrear o filme da Cris mano eu vou na pré-estreia você tá doido eu vou fechar uma sala de cinema com os amigos a distribuidora vai fazer isso pra que você vai gastar esse dinheiro? não a distribuidora vai fazer vai fazer várias salas isso que eu quero muito eu quero fazer se eu vim na telona não tem preço cara vai passar assim na rua vai ter um cartaz eu vou cutucar e falar assim tá vendo aquela é amiga é minha amiga tá comigo muito maneiro muito maneiro muito obrigada obrigado pelo convite cara foi incrível você é incrível demais de verdade prazer é todo meu obrigado obrigado pra todo mundo que assistiu minha boca tá doendo fazia tempo que eu não ria tanto assim de verdade que bom amor fico feliz fico feliz esse é o melhor comentário um comediante pode receber tanto quando faz comédia quanto faz sexo também oi começa fechamos muito obrigado a todos viu deixa só relembra as datas agora em novembro vem o filme dia 18 de novembro a gente tá estreando Amor Sem Medida eu e Juliana Paz fazendo uma comédia romântica divertidíssima e também você vai se emocionar é eu vou estrear meu show em janeiro é mas depois você eu vou obrigar ela pra falar no programa aqui pra divulgar claro em janeiro é Nossa Família tá estreando aqui em São Paulo no Teatro Eldorado é de vai ficar de janeiro a março você já sabe os dias ainda não sexta, sábado e domingo ok e vou também estrear vou estar estrear é pra isso o que eu posso falar é isso é tá bom por enquanto é isso quando você puder coisa nova quando você puder coisa nova faz um videozinho manda que a gente bota você é mas eu faço pra caralho pode deixar eu quero essa caricatura que apareceu a minha aqui você vai receber eu quero porque eu penduro toda eu tenho uma sala de cinema em casa e aí eu penduro todas as minhas caricaturas olha lá ela eu penduro todas as minhas caricaturas nessa na minha sala de cinema lá e sensacional você vai receber uma em alta qualidade você que ficou até aqui se inscreve aí no canal do Vênus que a gente tá quase eu falei aqui ó a câmera nosso público conheço o seu público mandou benzão se inscreve aí no canal do Vênus que a gente tá rumo a 500 mil inscritos fala aí pro pessoal faz um apelo alô você tá perdendo o tempo aí rapaz que ir pra Marte que dar a volta em torno da Terra vem pra Vênus o melhor planeta com as melhores acompanhantes perfeito agora insistiu Oscar Maroni agora as melhores caralho com as melhores apresentadoras tá ótimo não Oscar Maroni serve também a gente vai cortar essa parte vai usar como como abertura esqueça a Terra vá pra Vênus venha pra Vênus e aí deixa o like nesse vídeo compartilha com todo mundo muito obrigada vocês que estão aqui semana passada foi o dia do podcast a gente nem falou nada é verdade é verdade mas eu postei lá no Instagram agradecendo todo mundo que tá aqui com a gente tem dia pela porra toda hoje tem dia do podcast hoje tem dia do penteiro branco hein gente quem tem parabéns parabéns aí e dia do amigo tem uns 12 no ano e dia do irmão e do filho é que da mãe é só uma é do filho de todos é dia do abraço meu dia do abraço dia do beijo dia do azul dia do sexo é comemora o que não faz é tem dia da porra toda tem dia da punheta pra mim não tem dia né o jogo fala uma muito boa que ele fala assim eu prefiro aniversário do que sexo pelo menos eu tenho certeza que todo ano tem olha maravilhoso é um jogo mentiroso que todo ano tem mentiroso nem aniversário ele não conta mais é um senhor de idade não vai lembrar do que ela um beijo beijo que todo ano tem Abertura